Bom dia, eu sou Luiz Cruz, presidente da Comissão de Ética da Anvisa. É uma grande satisfação recebê-los a todas, todos e todes na quinta edição do Diálogo sobre Ética. Eu gostaria de agradecer e dizer que a Comissão de Ética da Anvisa fica muito honrada com a presença do nosso colega, diretor Romerson Mota, não pela primeira vez participando dos nossos eventos, o que nos alegra muito, representando aqui o diretor-presidente e a diretoria colegiada. Também agradeço a presença do doutor Jorge Tomelin, conselheiro da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, coordenadora do Sistema de Gestão da Ética no Poder Executivo Federal, que muito nos honra com a sua parceria e participação. Agradeço ainda a presença da nossa colega, Aline Macolim, experte em inteligência artificial e também atuante no Sistema de Gestão da Ética, que nos vai agraciar com seus conhecimentos. Por último, e não menos importante, o meu querido colega Tibério Romão, vice-coordenador do Fórum Nacional de Gestão da Ética e da Integridade do Poder Executivo Federal, do qual a Comissão de Ética da Anvisa tem o prazer de participar, que fará a mediação do nosso encontro de hoje. Agradeço ainda a equipe da ASCOM, que nos auxiliou na divulgação deste evento, a equipe da SEVEC, que trabalha na operacionalização e a GGPES, que vai incluí-lo nos anais de desenvolvimento da agência. E como não poderia deixar de ser, agradeço aos meus companheiros da Comissão de Ética da Anvisa, que trabalham comigo no direcionamento da gestão da ética na agência, e a nossa querida Secretaria Executiva, que com muito afinco nos atende na execução do nosso plano de trabalho, e sem a qual esse evento certamente não aconteceria com tão alto nível de elaboração. O Diálogo sobre Ética é um evento promovido pela Comissão de Ética da Anvisa, que tem como objetivo trazer para a discussão interna, e também no âmbito de toda a administração pública, bem como a sociedade, temas atuais de relevância, para que possamos compreender e progredir nossa atuação enquanto agentes públicos, e para termos bons direcionamentos para construir um melhor ambiente de trabalho, para a execução das nossas atividades, calcadas na atenção aos normativos éticos e de gestão. A comissão já colaborou ao todo com seis eventos anuais, desde o início da minha gestão, pois em 2019, antes da pandemia, nós fizemos o Café com Ética, num modelo totalmente presencial. Depois, continuamos com o Diálogo sobre Ética, cuja quinta edição será a minha última como presidente da comissão, porque conforme a época em que é realizado, no próximo ano, meu mandato já terá terminado. Então, é com muito orgulho que eu e meus colegas da comissão, com o apoio da nossa Secretaria Executiva, trazemos para vocês o atualíssimo tema da inteligência artificial, que é mais um desafio a ser compreendido e organizado no âmbito da administração pública, para que possamos progredir no bom andamento dos nossos trabalhos e no respeito à ordem jurídico-normativa aos indivíduos e a toda a sociedade. Muito obrigado pelas presenças e passo agora a palavra para o nosso querido colega, o diretor Homerson. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Luiz, nosso presidente da comissão de ética, Chiara, a nossa coordenadora na Secretaria Executiva da comissão, em seu nome, eu cumprimento todos os colegas da Anvisa que fazem parte da comissão de ética da agência, também os amigos, a ética aqui da Anvisa também. Eu cumprimento já e agradeço pela disponibilidade a doutora Aline, que está aqui com a gente, o doutor Jorge, o doutor Tibério, muito obrigado pela disponibilização do tempo de vocês para a gente estar aqui falando, dialogando sobre ética, nesse quinto diálogo sobre ética aqui da Anvisa, que trata desse tema tão importante, tão atual, que é ética e inteligência artificial. cumprimento também todos os demais colegas aqui da agência, servidores da agência participante, e também que tem servidores de outros órgãos públicos aqui também conosco, é muito bom tê-los conosco aqui na Anvisa, mesmo que de forma online, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu trago os cumprimentos do diretor-presidente, e também dos meus colegas diretores, do diretor Daniel Pereira, da diretora Miruz Freitas, e do diretor Fred Fernandes, e trago deles o cumprimento à Comissão de Ética, o importante trabalho realizado por todos vocês. Eu sempre digo, um trabalho aqui na Anvisa, um trabalho voluntário, que é realizado por todos os integrantes, que além das suas atividades corriqueiras, nas suas áreas de atuação, dedicam esse tempo voluntário para a Comissão de Ética. Muitas das vezes, um trabalho até solitário, e um trabalho que quanto mais anônimo ele é realizado, melhor. Quando aparece muito, é porque a gente tem algum problema que necessitou ser externado. Então, parabéns a todos vocês pela forma com que conduzem a Comissão de Ética aqui da agência. Eu considero extremamente importante esses bate-papos, esses diálogos e esses eventos, conforme o Luiz disse, são realizados, porque nós precisamos, cada dia a mais, trabalhar de forma preventiva, informando aos seguidores os limites éticos que devem ser observados no dia a dia da nossa atividade. Sobre o tema especificamente do diálogo hoje, de inteligência artificial, um tema que está na vez aqui na Anvisa. Nós temos várias frentes de trabalho trabalhando com a questão da inteligência artificial, e é muito importante que a gente converse cada vez mais, até mesmo, para que a gente conheça esses limites, e além de conhecer esses limites, a gente perca o medo de trabalhar com a inteligência artificial. Eu digo o medo, porque tudo que é novo traz esse receio dos servidores. Outro dia mesmo, numa iniciativa de uma área supervisionada aqui pela quarta diretoria, onde a gente iniciou um debate sobre a utilização da inteligência artificial na pré-análise de alguns processos. Veio uma minuta, de uma minuta, de uma minuta, de uma possível resolução de diretoria colegiada para regulamentar o tema, e apareceu o nome inteligência artificial na minuta. Quando os servidores ficaram apavorados e fizeram a baixa assinata, tem mais de 50 assinaturas que a gente jamais poderia utilizar a inteligência artificial para fazer uma pré-análise de um processo. Então, eu acredito que é com esses diálogos que a gente vai construindo os limites, o que pode, o que não pode, o que nos traz segurança para trabalhar com um tão importante tema. Ainda ontem, em uma reunião interna que também é uma das áreas nossas, já vai ter um processo de trabalho de autorização de funcionamento de empresa que será totalmente automatizado. Isso traz para o empresariado brasileiro, para a sociedade, para o setor regulado, uma agilidade que até então a gente não tinha. Então, uma autorização que demorava 15, 20, 30 dias para ser obtida na Anvisa, ela será feita de forma automática, já está em teste, então, acredito que mais na próxima reunião de diretoria colegiada já teria satisfação de anunciar isso, de forma pública para a sociedade. Então, eu agradeço mais uma vez a participação do doutor Aline, do doutor Jorge, do doutor Tiberio, Anvisa está aqui sempre de portas abertas, desejo um bom evento a todos e podem contar, como sempre contaram, com a diretoria colegiada da agência. Muito obrigado, um bom evento, passo para a Renata, membro da nossa comissão de ética. Obrigado, Renata. Obrigada, doutor Homerson. Com seus agradecimentos, eu vou aqui apresentar, né, brevemente o currículo dos nossos palestrantes e do nosso mediador, porque se eu fosse apresentar o currículo integralmente, a gente ia perder minutos aqui preciosos, né, da fala deles. Então, vou apresentar primeiro a doutora Aline Macuim, é doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Computação Aplicada pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, também é advogada e analista de sistemas no poder público, com expertise em governança e inteligência artificial. Integra a Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados da UAB do Paraná e criou o site arresponsável.com.br. Em seguida, da fala da doutora Aline, a gente vai ficar, vai ser brindado também com a fala do doutor Jorge Tomelin, é consultor e parecerista em Direito Público, doutor em Direito do Estado, doutor em Filosofia Política pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tomou posse recentemente como conselheiro da Comissão de Ética Pública da Presidência da República e hoje, como o Luiz falou, lá na comissão atua na coordenação, dentre outras atribuições, na coordenação do Sistema de Gestão da Ética e a Comissão de Ética da Anvisa integra como parte. E o estimado Tibério Romão, nosso colega, participante do Fórum de Gestão da Ética e Integridade na Administração Pública, que está como coordenador substituto atualmente, é engenheiro civil mestre em engenharia de estruturas pela Universidade de São Paulo, possui MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e tem ampla experiência no gerenciamento de projetos e na área de gestão da ética. Então, a gente vai ficar com os palestrantes, mas antes disso, eu queria também, puxando aqui a fala do Romerson, convidar a todos os agentes públicos que atuam aqui na Anvisa a integrar o nosso projeto de Amigos da Ética. Hoje, a gente já conta com uma rede e qualquer interessado, seja ele qualquer vínculo, pode ser servidor, pode ser colega de empresa terceirizada que atua na Anvisa, pode ser estagiário, todo mundo pode manifestar interesse em participar do projeto enviando o e-mail para ética arrobaanvisa.gov.br e basta ter vontade de participar aqui das ações da comissão que a gente faz e alguns cursos de capacitação que a gente indica. O nosso grupo hoje já está bem robusto, mas quanto mais pessoas integrarem, acho que a gente fica bem feliz de poder divulgar o trabalho que a Comissão de Ética faz mais de perto. E agora, a gente vai ficar antes da fala da doutora Aline, que vai iniciar as palestras, a gente vai ficar com o vídeo, tem um pouquinho mais de cinco minutos, que fala sobre a nossa interação com a inteligência artificial, se temos consciência ali sempre da regularidade dessa interação, sobre o alcance do conceito de inteligência artificial, como o doutor Homerson falou, às vezes a gente não tem muita clareza, e também sobre a evolução do uso da inteligência artificial propriamente dita nos dias de hoje. Vamos ficar com o vídeo e após a gente vai com a palestra da doutora Aline. Obrigada. da doutora Aline. mas, mas, não, Não é. No ano passado, nós nos tornamos por sistemas de AI que percebemos nosso mundo, que apoiam nossos decisões e que imitam nossa capacidade de criar. Quero saber de isso ou não é outra história. Imagine um dia como esse. Você faz um exercício com a smartwatch, você faz um sugesto de playlist, você faz um de sua casa e ligar sua câmera doorbell, procurar os shows na Netflix, veja a spam folder para um e-mail que você está esperando, e quando você não encontra, conversa com a customer support chatbot. Each of those things are made possible by technologies that fall under the umbrella of artificial intelligence. But when a Pew survey asked Americans to identify whether each of those used AI or not, they only got it right about 60% of the time. Some of these applications of AI have become fairly ubiquitous. They almost exist in the background and it's not terribly apparent to folks that the tools or services they're using are being powered by this technology. That's Alec Tyson, one of the researchers behind that Pew study. When Tyson and his team asked respondents how often they think they use AI, almost half didn't think they regularly interact with it at all. Some of them might be right, but most probably just don't know it. We know about 85% of U.S. adults are online every day, multiple times a day. Some folks are online almost all the time. This suggests a bit of a gap where there seem to be some folks who really must be interacting with AI, but it's not very salient to them if they don't perceive it. So why does that gap exist? Part of the problem is that the term artificial intelligence has been used to refer to a lot of different things. Artificial intelligence is totally this giant umbrella tent term that now has become a kitchen sink of everything. That's Karen Howe. She's a reporter who covers artificial intelligence and society. In the past, there were distinct disciplines about which aspect of the human brain do we want to recreate. Like, do we want to recreate the vision part? Do we want to recreate our ability to hear, our ability to write and speak? Giving a machine the ability to see became the field of computer vision. Giving a machine the ability to write and speak became the field of natural language processing. But on their own, these tasks still required a machine to be programmed. If we wanted machines to recognize spam emails, we had to explicitly program them to look out for specific things, like poor spelling and urgent phrasing. That meant the tools weren't very adaptable to complex situations. But that all changed when we started recreating the brain's ability to learn. This became the subfield of machine learning, where computers are trained on massive amounts of data so that instead of needing to hand code rules about what to see or speak or write, the computers can develop rules on their own. With machine learning, a computer could learn to recognize new spam emails by reviewing thousands of existing emails that humans have labeled as spam. The machine recognizes patterns in this structured data and creates its own rules to help identify those patterns. When that training data hasn't been structured and labeled by humans, that method is called deep learning. Most of the time people talk about AI now, they're not talking about the whole field, but specifically these two methods. Improvements in computing power, together with the massive amounts of data generated on the internet, made possible a whole new generation of technologies that leveraged machine learning. And existing ones swapped out their algorithms for machine learning, too. A lot of the how in the back has been swapped into AI over time because people have realized, oh wait, we can actually get an even better performance of this product if we just swap our original algorithm, our original code out for a deep learning model. Now, machine learning and deep learning models power recommendation for shows, music, videos, products, and advertisements. They determine the ranking of items every time we browse search results or social media feeds. They recognize images like faces to unlock phones or use filters, and the handwriting on remote deposit checks. They recognize speech in transcription, voice assistance, and voice-enabled TV remotes. And they predict text in autocomplete and autocorrect. But AI is seeping into more than that. There has been this tendency over the last 10 plus years where people have started putting AI into absolutely everything. Machine learning algorithms are already being used to decide which political ads we see, which jobs we qualify for, and whether we qualify for loans or government benefits, and often carry the same biases as the human decisions that preceded them. Are you actually automating the poor decision making that happened in the past and just bringing it into the future? If you're going to use historical data to predict what's going to happen in the future, you're just going to end up with a future that looks like the past. And that's part of the reason why it matters to close that gap between those who knowingly interact with AI every day and those who don't quite know it yet. Awareness needs to grow for folks to be able to participate in some of these conversations about the moral and ethical boundaries, what AI should be used for and what it shouldn't be used for. Dr. Aline, you can stay at the moment. Thank you. Tudo well, then. So, good day to all and all. First, I would like to thank you for participating in the fifth dialogue about ethics in Anvisa. It's a honor to participate in a debate so important and in an organization so relevant within the public public. They were already presented, but I just wanted to highlight that I have this training both in Computing and Direction. And I will try to bring a little bit of the concepts of these two areas, but also considering that there are people who can not be in the area of Direction as well as in Informatics. So, I will give a more introductory talk about what would be ethics in artificial intelligence and why we, as a citizen and as a public servant, we would think about ethics in technology. I will share my presentation. Todo mundo já está vendo? Bom, então achei muito interessante esse vídeo introdutório. Acabou conceituando Inteligência Artificial. Muito interessante também que ele passou por diversas técnicas que existem na Inteligência Artificial. Hoje se fala muito em agenerativa, em chat GPT, mas isso é só apenas uma das áreas da Inteligência Artificial. Existem muitas outras. E também, como foi destacado no vídeo, antes mesmo dessa popularização do chat GPT, provavelmente nos deparamos com vários sistemas de Inteligência Artificial e simplesmente nem sabíamos que estávamos interagindo com uma tecnologia desse tipo. Então é interessante saber quando se interage com a Inteligência Artificial, justamente pelos riscos e potenciais impactos negativos que algumas tecnologias podem oferecer. E por que se fala tanto de ética na Inteligência Artificial e não ética em outros sistemas que existem, que também dentro da computação chamamos de sistemas transacionais? Porque quando se cria um sistema transacional, aquele sistema mais comum, como um formulário de cadastro que armazena informações no banco de dados, as regras que compõem o funcionamento daquele sistema, são muito mais claras e fáceis de validar se o sistema está operando da maneira esperada. Mas quando se fala de Inteligência Artificial, nem sempre esse comportamento é mapeado. Ou seja, se conhece todas as possibilidades como esse sistema vai operar. Aí que começam a surgir os questionamentos. Então se um sistema dá uma resposta errada ou uma decisão automatizada errada, o que pode acontecer com essa pessoa, com esse cidadão que foi submetido a essa decisão automatizada? Será que ele vai ter algum direito fundamental restringido? Será que ele não vai ter acesso a algum benefício do governo? Então temos sempre que pensar dentro do contexto onde a tecnologia está inserida para começar a pensar em ética na tecnologia. E aqui eu trago um ano em um conceito, 1956. Esse foi um dos marcos teóricos sobre a possível criação da Inteligência Artificial. Então vemos aqui que a tecnologia não é nova, pelo menos o conceito já existia desde 1956. E o que mudou de 1956 para cá, quase 80 anos depois? É a questão do hardware, ou seja, o poder de processamento desses dados. Também antigamente não se falava, não se possuía os dados mapeados, os dados informatizados prontos para serem aplicados numa inteligência artificial. Hoje, a grande parte dos órgãos públicos já informatizaram todas as suas atividades. E acho que dificilmente deve ter alguma outra atividade que seja somente no papel, que não tenha nada informatizado. E tendo esses dados informatizados em formato que o computador consegue ler, conseguimos também aplicar numa inteligência artificial, se for o caso, se for a intenção. Então isso viabiliza a existência e a popularização da tecnologia. E devido a essa grande popularização, disponibilização de dados, uso desses dados nessa tecnologia, questionamento sobre exatamente o que está sendo feito com esses dados, esses sistemas de inteligência artificial, é que só agora... Então eu trago aqui esse conceito do Projeto de Lei 2338-2023, que o Brasil, e não só o Brasil, o mundo inteiro está tentando regular a inteligência artificial. Então para vocês verem como demorou, de 1956 para agora, entre os anos 2020 e 2021, principalmente na Europa. A Europa foi um grupo de países que começou a tentar legislar esse assunto primeiro. O Brasil veio logo atrás. Mas para ver como demorou e por que gera tanta preocupação, entender por que gera tanta preocupação nos dias de hoje, que o direito está tentando regular. Então aqui eu também trago um ponto interessante, que não há um consenso mundial exatamente sobre o que é sistema de inteligência artificial. artificial, mas de forma simples, né? Inteligência artificial é algo que eu trago nessa figura aqui da primeira parte. É um modelo matemático. Só que agora, como esse modelo matemático é criado, os resultados que ele infere, aí sim entra todo nesse questionamento ético. E é um modelo matemático que muitas vezes não é compreensível nem mesmo para o programador que o criou. Então, justamente por essa falta de transparência, por essa falta de mapeamento de todas as possíveis atuações do sistema, que também se pensa muito nos potenciais impactos negativos. Mas, sem falar também só dos impactos negativos e as preocupações geradas, a inteligência artificial também traz muitos benefícios e pode auxiliar os servidores públicos e também facilitar a vida do cidadão em determinados aspectos. E também visando isso, né? E também devido a alta carga de trabalho que muitos servidores públicos possuem, o Tribunal de Contas da União, em 2022, emitiu um relatório recomendando o uso de inteligência, mais uso de inteligência artificial pelo poder público. E também ele fez um mapeamento sobre, efetivamente, o que já estava sendo usado pelos órgãos públicos de inteligência artificial. E a constatação foi que os órgãos públicos ainda usam pouca inteligência artificial e, segundo o TCU, poderia ser utilizado muito mais. Mas aqui eu já trago o primeiro questionamento. A que custo vamos colocar inteligência artificial em tudo? Então, há diretrizes. O Brasil ainda não possui uma legislação publicada sobre inteligência artificial. Então, apesar de ter um projeto de lei, esse projeto de lei ainda não virou lei efetivamente, ainda está se discutindo o inteiro teor dessa lei. Então, se vamos falar de inteligência artificial, eu penso que deve ser considerado como desenvolvê-la de forma responsável, ou seja, que garanta os direitos dos cidadãos, que também o servidor público proteja seus direitos e também só auxilie nas suas atividades, e não efetivamente o substitua integralmente. Até porque, na minha opinião, pelo menos como pesquisadora, a tecnologia não está tão inteligente assim a ponto de substituir totalmente o raciocínio humano. Então, eu vejo que muitas das atividades de uma inteligência artificial com certeza auxilia na tomada de decisão, mas eu vejo ainda muito necessário nos dias de hoje a supervisão humana, ou pelo menos a revisão humana de decisões automatizadas da inteligência artificial. Justamente, principalmente em contextos que possam violar direitos fundamentais. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho muito importante de sacar. E não é só a legislação federal que está buscando regular a inteligência artificial. Aqui eu trouxe uma lei que inclusive já foi publicada, foi inclusive esse ano, sobre a legislação de A em Curitiba, que é a cidade onde eu moro. Então, é uma lei mais principiológica, então estabelece princípios e diretrizes, mas já se traz a palavra ética e conceitos relacionados à ética sobre o uso e o desenvolvimento da inteligência artificial. Aqui eu trouxe até um destaque para o artigo 2. E aqui eu já trago também, efetivamente, o que seria a ética na inteligência artificial. Pode parecer um conceito muito abstrato. Se você perguntar para um programador se o sistema tem ética, pode ser que o programador fique até em dúvida, efetivamente, o que você está cobrando que o meu sistema tenha. Então, esses artigos, essas propostas legislativas, citam princípios do que seria, talvez, um sistema de inteligência artificial ético. Então, aqui eu trago algumas palavras que são muito comuns, tanto na legislação europeia quanto na proposta da legislação federal. E também consta aqui nessa lei de Curitiba sobre o uso da IA na administração pública. Então, aqui um destaque para dignidade e valorização da pessoa humana, inviolabilidade da intimidade e da honra da imagem, não discriminação, busca da justiça e compromisso com o bem público. Mas, mais uma vez, como eu destaco, isso é muito abstrato. O que evidências que o programador pode trazer que esse sistema está cumprindo esses princípios? Também não é algo muito trivial de ser mapeado. Aqui também eu trago um trecho do PL 2338 de 2023, que é o projeto de lei que está tentando regulamentar a IA no Brasil. E também vemos mais alguns princípios também associados à ética. Um princípio que eu acho muito interessante, acho que até viabiliza tanto a fiscalização da ética quanto de outros princípios, é a questão da transparência. Então, sem efetivamente compreender como esse sistema foi criado, quais dados foram utilizados para treinar esse sistema, quais as medidas de governança de inteligência artificial que os programadores seguiram para criar esse sistema. Não conseguimos pensar... O cidadão ou o servidor público não consegue fiscalizar se realmente esse sistema está de acordo com a legislação vigente, se esse sistema tem potencial ou não de causar uma discriminação. Então, é muito interessante se não se conseguir a transparência total do comportamento do sistema, mas que pelo menos se busque mapear o modo como ele foi construído. E também, mais uma vez, destaco que não é algo muito trivial. Porque geralmente os algoritmos mais eficientes, que também conhecidos como redes neurais profundas, ou o termo em inglês deep learning, eles são menos transparentes. Aí que entra o desafio computacional em dar transparência em algo que não foi projetado para ser transparente. Então, justamente pelas características computacionais do algoritmo, não se sabe exatamente o comportamento do sistema. E, acredito que é uma tecnologia de conhecimento de todos, o chat GPT usa um tipo de tecnologia que não é transparente. Então, se alguém começar a questionar o chat GPT, chat GPT, você pode dar respostas discriminatórias? O dono da tecnologia, se ele quiser responder, porque a princípio não tem nenhuma legislação que obrigue, ele pode não responder. Ele pode não saber exatamente o que o algoritmo vai responder, mas ele pode colocar medidas que ele inseriu, tanto no código-fonte quanto medidas de governança, para o sistema evitar que ele dê respostas discriminatórias, entre outras respostas problemáticas. Então, o cidadão ou quem requisita essa informação pode avaliar se a resposta dada por essas empresas, pelo detentor da tecnologia, é suficiente para as pessoas confiarem na tecnologia. E essa confiança eu acho muito interessante dentro do contexto do poder público. Então, quando se cria uma tecnologia, primeiro se avalia o contexto. Então, avaliado o contexto, quais os potenciais impactos e quem será submetido à tecnologia? O servidor público ou o cidadão? Quem é submetido à tecnologia? Que informações ele precisa saber sobre como essa tecnologia está operando para ele poder confiar na tecnologia e que essa tecnologia talvez não vai prejudicar ele? Então, sem a devida transparência, não conseguimos sequer avaliar esses impactos. Aqui, agora, eu também busquei trazer em alguns slides mais o área de contexto da Anvisa. Eu foquei principalmente na parte médica, porque eu vi que a Anvisa também pode regular alguns dispositivos médicos. E esse projeto de lei que eu trouxe, na verdade, ele acabou sendo incorporado pelo projeto de lei 2338, porque também é uma preocupação sobre o uso de A nas práticas médicas. Isso inclui tanto dispositivos eletrônicos quanto também sistemas para auxiliar médicos a darem diagnósticos. E também gera muitas dúvidas sobre se o diagnóstico é confiável, que tipos de dados foram utilizados para montar esse diagnóstico. Será que essa empresa tinha autorização para usar esses dados médicos? De onde ela obteve esses dados médicos? Então, são muitas questões que, inclusive, a própria Lei Geral de Produção de Dados já trata. Mas o fato de que o Brasil ainda não ter uma regulação de A pode deixar o cidadão com dúvida, efetivamente, se ele pode confiar ou não na tecnologia. E agora, acabei dando uma grande introdução, né? Mas agora vamos efetivamente na parte como usar e desenvolver uma inteligência artificial. E eu só queria pedir para a Chiara, se eu estiver perto já de passar do meu tempo, para ela me dar um aviso para dar uma acelerada aqui na apresentação. Obrigada. Então, vamos lá. Agora eu vou puxar um pouco para o que passou no vídeo antes mesmo da minha apresentação. Então, aqui eu trouxe de forma muito simplificada o que é um ciclo de vida de um sistema de A, mas uma das técnicas existentes, existem diversas técnicas e sub-técnicas, aí a generativa acaba não passando exatamente por esse tipo de fluxo, mas só para vocês terem um contexto que existem vários tipos de técnicas e cada técnica pode trazer mais ou menos transparência. Então, mais uma vez, voltando ao contexto do poder público e dos potenciais impactos negativos. Se precisa solucionar um problema, precisa usar inteligência artificial e, potencialmente, se esse sistema errar, um cidadão vai ter o direito limitado, poderíamos optar por um algoritmo transparente ou um algoritmo não transparente? Eu vejo que, nesse contexto, o poder público deveria ter uma justificativa muito forte para optar para um algoritmo que não seja transparente. Então, aqui é um ponto também que eu trago atenção. E, quando falamos de desenvolvimento da inteligência artificial, não se resume a aspectos técnicos, ou seja, de codificação, mas também se resume ao conhecimento da legislação vigente, mecanismos de auditoria, literacia, que, efetivamente, é compreender, é o que vocês estão tendo hoje neste evento, compreender conceitos de inteligência artificial, o que é, efetivamente, o que é ética, como um sistema é construído. A ética propriamente dita, que é o tema aqui da palestra de hoje. A questão de segurança da informação, privacidade, agora muito conectada com a Lei Geral de Produção de Dados, que já está vigente no Brasil. Governança, ou seja, como as empresas que tanto usam quanto desenvolvem sistemas de IA vão gerir essa informação, se vão autorizar o uso de IA pelo órgão, se vão autorizar que os seus servidores usem o chat GPT, se um chat GPT é uma das tecnologias, mas existem muitas outras, e se ele autoriza o uso de tecnologias de IA generativa, em que condições, que tipos de informações o órgão autoriza que sejam colocados nesse tipo de ferramenta. Então, aqui é um... Não vou acabar de entrar em todas as orientações, mas são medidas que é muito interessante que o seu órgão público estabeleça. E também a transparência propriamente dita, que viabiliza até o cidadão ou uma pessoa externa que queira fiscalizar o sistema, a verificar se esses itens foram atendidos. Então, tanto os servidores públicos como os desenvolvedores, os servidores públicos como os usuários, para confiar em um sistema de inteligência artificial que esse sistema está cumprindo a sua finalidade, está trazendo resultados esperados, é interessante ter acesso a essas informações, viabilizadas muito pela transparência, para conseguir verificar os demais itens. Então, até agora falamos muito das preocupações da inteligência artificial, como usá-la de forma responsável, como construí-la. E se o órgão público ou uma empresa privada não tomar o cuidado necessário na construção da tecnologia? Quais os possíveis impactos negativos? Então, o que pode ocorrer? Não sei se é de conhecimento de todos, mas se alguém procurar na internet sobre notícias desenvolvendo inteligência artificial. O que acaba se divulgando muito mais é que são os problemas que ocorreram devido ao uso da tecnologia. Eu trouxe nesse slide que eu só trouxe só envolvendo a área médica. Então, a tecnologia foi pensada para otimizar a resolução de um problema, ou alguma atividade. Mas, infelizmente, ela foi construída e não teve os cuidados necessários e ela acabou causando problemas. E esses problemas não são tão simples. Então, na área médica, o que é um problema, que danos um problema da tecnologia pode causar? No caso do IBM Watson, é um diagnóstico de câncer errado. Então, às vezes, uma pessoa que tinha câncer, mas a tecnologia apontou que não tinha, acabou não fazendo o tratamento na época correta. Inclusive, devido até a essa falta do funcionamento correto do sistema, levou a própria IBM, que é uma das maiores empresas do mundo de tecnologia, a desativar o seu próprio sistema que auxiliava médicos ao diagnóstico de câncer, a desativar o sistema, justamente pelo contexto muito sensível que o sistema operava e também pelo comportamento do sistema não estar adequado. Então, aqui resgatando também, mais uma vez, aquela recomendação do TCU. Então, a partir do momento que o Tribunal de Contas da União estimula que os órgãos públicos usam inteligência artificial, se ela não for criada de modo responsável, o órgão público pode estar investindo, às vezes, milhões em uma tecnologia que ele vai ter que desativar dois anos depois porque ela está causando problemas. Então, é muito importante pensar na criação dessa tecnologia de forma responsável, pensar nos potenciais problemas justamente para não ter que desativar esse sistema futuramente, que é uma grande perda de dinheiro dentro do poder público. aqui um ponto muito, uma outra notícia muito interessante que eu verifiquei. Não é exatamente um problema de inteligência artificial, mas é um problema de segurança da informação. Mas, como todos os sistemas de inteligência artificial também precisam de segurança da informação, trouxe aqui porque está muito relacionado. inclusive um sistema de inteligência artificial, mesmo que ele tenha sido concebido de forma responsável, pensou na parte ética, pensou em todos os problemas, é transparente, ele opera dentro do esperado, mas, se ele não for investido em segurança da informação, um hacker pode interferir no comportamento desse sistema e esse sistema começar a operar da forma não desejada. Então, também é uma área que deve ser muito importante e que deve ser investido nesse tema. Esse caso em específico, então, era um aparelho que colocava insulina no corpo das pessoas e houve um ataque hacker e começou o aparelho a não se comportar da forma esperada. E, justamente, um corpo com muita insulina ou um corpo com pouca insulina pode levar até uma pessoa à morte. Então, também foi um caso que foi muito publicado na época, em cerca de 2019, mas já para atentar aos potenciais impactos do desenvolvimento não responsável da tecnologia. E, talvez, não é só a questão do servidor público criar o sistema ser responsável, mas não ter pensado em todos os potenciais problemas. E também destaco mais uma vez, não é trivial pensar em todos os potenciais problemas. Então, é muito interessante que a equipe seja composta, seja multidisciplinar para auxiliar nessa avaliação. E também tem muitos casos de problemas raciais, problemas étnicos, de sistemas que acabam dando muito peso para a variável raça e gênero e que acabam prejudicando grupos de pessoas justamente por esse mau treinamento do sistema. E isso acaba sendo um problema muito também associado ao próprio reconhecimento facial. Então, as tecnologias existentes hoje em dia acabam errando muito com determinados tipos de raça e as empresas não justificam por que esses erros ocorrem, como elas vão corrigir esse erro. e infelizmente pessoas acabam tendo seus direitos limitados justamente por um erro da tecnologia. E aqui esse slide eu montei porque eu achei muito interessante também a mostrar a questão da transparência. Então, o que um cidadão, um servidor público acaba vendo da tecnologia? Ele vê o resultado e se a empresa possuir, ele pode verificar no site da empresa quais as medidas de governança que foram aplicadas para construir esse sistema. Mas o que ele acaba não vendo? Os dados que foram utilizados para treinar o sistema, o algoritmo, os aspectos éticos, quais os vieses da tecnologia, quais testes foram realizados. E, se vocês quiserem refletir sobre isso, pensem no próprio chat GPT. O chat GPT publiciza essas informações sobre como ele foi treinado, quais testes que ele realizou. Ou a gente efetivamente só consegue fazer os prompts, as perguntas e ele responder. Então, acabamos só vendo a ponta do iceberg da tecnologia. Acabamos não tendo acesso justamente ao que compõe ela. e quando se quer discutir ética na inteligência artificial, precisamos ter acesso justamente ao que não se vê. Então, a parte debaixo do iceberg que fica submersa no mar. Então, por isso é tão difícil falar de ética na tecnologia sem ter acesso a essas informações. E agora um pouco sobre a regulação sobre o tema. Acabei passando sobre o PL 2338, que é a regulação da IA no âmbito federal. Falei sobre a lei que já está vigente em Curitiba. Mas também temos a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que dá diretrizes sobre o que o Brasil espera de como que seja utilizada a tecnologia. A um órgão público que quer investir em inteligência artificial, talvez já possa começar baseado nessa EBI, que é essa estratégia. Essa regulação da IA em Curitiba também, que eu já mencionei agora há pouco, que acaba também mais uma vez trazendo esses princípios éticos. O Paraná também, que é o estado onde eu moro. Eles não têm ainda uma lei publicada efetivamente sobre inteligência artificial, mas foi criado um plano diretor de IA. Então, ou seja, o estado delimitou como ele planeja utilizar a inteligência artificial. Fiquei muito feliz que eu fui convidada até para integrar a elaboração desse plano. Então, quem tiver curiosidade, ele é público e está disponível na internet. E também a Unesco. Esse é um dos relatórios que eu considero mais importante, porque eles não buscaram dar recomendações para um país apenas. Eles eram recomendações que servem sobre ética na IA para o mundo inteiro. Então, até ele foi traduzido para diversas línguas. E muito do que se vê nas propostas legislativas brasileiras, mundiais, acabam convergindo. Então, esse relatório da Unesco também é um ponto de partida muito interessante para quem quer trabalhar com esse tema. E no Brasil, apesar de não ter essa legislação de IA no âmbito federal, mas já temos outras legislações que podem ser aplicadas, principalmente quando se fala no poder público. Então, o poder público já está submetido à Lei de Acesso à Informação. Então, a partir do momento que um órgão público usa um sistema de IA e esse cidadão pode ser afetado sobre esse sistema, ele não poderia requisitar informações sobre esse sistema via Lei de Acesso à Informação? E a pergunta que eu faço é, o órgão público está preparado para responder esses questionamentos que surgirem via Lei sobre o funcionamento do sistema de IA? Como eu mencionei ali anteriormente, nem todas as técnicas de IA são transparentes. Se elas não são transparentes e nem mesmo o programador sabe exatamente como ela opera, como que o órgão público vai responder esse pedido de lei de acesso à informação que pode surgir, pode aparecer? O órgão público vai começar a negar todas as respostas? Será que ele poderia negar? Será que eu não deveria prestar uma conta para o cidadão? Então, é algo muito importante que eu vejo ainda que alguns órgãos públicos não estão se atentando a isso. Também temos a Lei Geral de Proteção de Dados, a própria Constituição Federal, com o princípio da transparência, publicidade e motivação, a própria proteção dos direitos fundamentais. Então, será que os sistemas de IA que existem já respeitam esses princípios? Também é algo para ser validado e gerado evidências sobre isso. E também tem muitas normas técnicas, tanto nacionais quanto internacionais, que podem guiar o uso responsável da tecnologia. Agora, já encaminhando para o fim, para até não tomar muito o meu tempo. Como saber se um sistema de IA é ético? Então, eu trouxe algumas recomendações para tentar tornar um pouco concreto esse conceito tão abstrato que é a ética, mas eu elenquei, eu trouxe algumas sugestões. Então, primeiro saber se o sistema está operando dentro da finalidade proposta e também se ele não é usado em outra finalidade. Então, às vezes, o órgão público cria para uma finalidade, mas acaba utilizando em outra. Então, é esperado apenas que ele seja utilizado para a finalidade que ele foi criado. Compreender as limitações do sistema e possíveis erros. Então, também não se pode se falar em partes negativos sem saber as limitações do sistema. Aqui eu destaco também que um sistema de inteligência artificial é um modelo matemático e também um modelo estatístico e nenhum modelo de IA vai conseguir ter 100% de acerto. Então, justamente por não ter esse 100% de acerto, sempre vai ter erros, mesmo que sejam mínimos. E é muito importante que o órgão público conheça quais são esses erros para saber como agir quando eles acontecerem. Então, isso tem que ser feito de forma antecipada, principalmente em contextos que vão limitar direitos do cidadão. Então, eu vejo que a Anvisa tem contextos muito sensíveis, muito críticos, e se for utilizado inteligência artificial nesses contextos críticos, que se tenha um plano B para quando esse sistema cometer um erro. E não conseguimos também montar esse plano, também sem compreender exatamente como esse sistema opera, sem ter uma política de governança de A, um código de conduta sobre a criação e o uso desses sistemas, sem ter uma transparência também, não conseguimos nem validar as variáveis utilizadas e se alguma variável tem o potencial de causar um impacto discriminatório. Os usuários de sistemas de A também precisam de orientações para fazer o bom uso do sistema. E também, eu penso, no caso do chat GPT, não colocar dados que ele não possui autorização para um sistema externo, principalmente quando esses dados podem para fora do país. Sempre que possível, né? Nem sempre é possível, mas sempre que possível ter supervisão humana dos resultados da inteligência artificial, ou pelo menos revisão, né? Uma etapa para recorrer dos resultados da tecnologia. O órgão também deve trazer evidências que o sistema está operando, está adequado à legislação vigente. E também, quem será o responsável em caso de danos? Então, o que eu vejo também na prática, quando acontece um dano e é um dano, em alguns casos pode ser irreversível, né? Como eu trouxe ali o caso da máquina de insulina, se uma pessoa acaba morrendo por causa de uma falha do sistema, quem é o responsável? Será que é o criador de software? Será que é o criador do dispositivo? Será que é a empresa que vendeu o produto? E quando um órgão público acaba contratando uma empresa terceira, uma empresa privada para desenvolver sua tecnologia, há um contrato efetivamente delimitando de quem que é a responsabilidade em caso de dano? Também é uma questão muito importante. E eu penso que quem for o responsável pelos danos, com certeza vai cobrar as outras medidas aqui que eu trouxe nesse slide. Então, não é só uma questão de princípio, uma questão principiológica. é uma questão de proteger os direitos do cidadão e também resguardar o próprio órgão público que está utilizando essa tecnologia de uma eventual indenização milionária. E agora, por fim, os desafios dentro do poder público em específico, né? Para aplicar ética em sistemas de IA. Então, é conhecer o impacto da tecnologia. Então, como eu mencionei, sem transparência não conseguimos avaliar esse impacto. A transparência não é só em alguns casos. Em muitos casos é custosa. Então, tem que ter um esforço computacional para tornar transparente. Lidar com dilemas éticos também não é trivial. Então, ali eu trouxe nos slides anterior uma notícia de um país que utilizou a inteligência artificial para definir a fila de transplante de rim. Infelizmente, um dos pesos dessa variável era a raça. Então, pessoas negras, o sistema considerava que pessoas negras eram mais saudáveis e colocavam no final da fila de transplante que elas poderiam esperar mais por um rim transplantado. Então, o quanto podemos delegar para a tecnologia esse tipo de decisão? Será que não tinha que ter uma intervenção humana que já verificasse que não poderia dar um peso tão grande para a raça justamente porque isso isoladamente não poderia ser considerado e sim outros aspectos médicos? Então, tem muitas questões propriamente éticas que devem ser ponderadas. E aqui já reforçando alguns pontos que eu já trouxe na palestra e uma atenção muito forte para o uso de softwares proprietários. Sem estar previsto contratualmente essas empresas privadas não estão transparecendo o funcionamento do sistema. Então, um órgão público que seja cobrado por essa transparência ele não vai conseguir dar justamente porque foi uma empresa privada que desenvolveu. Então, é algo também muito importante para ser considerado. E finalizo aqui. Acho que até passei um pouco no meu tempo. Peço já desculpas antecipadamente. E quem quiser entrar em contato comigo eu estou disponível nesses dois sites. Muito obrigada. Obrigado, doutora Aline. Eu queria desejar um bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu sou o Tibério Romão. A Renata já me apresentou. Eu queria apenas, Renata e colegas, fazer alguns registros antes de me referir à brilhante palestra da doutora Aline. Primeiro, da satisfação de estar aqui como mediador. Agradecer muito à Anvisa pelo convite em nome do Fórum Nacional de Gestão da Ética e da Integridade na Administração Pública. Queria fazer um registro da nossa imensa honra em termos à Anvisa como membro do Fórum. a primeira agência reguladora, membro do Fórum Nacional. Então, é algo histórico, é algo que só evidencia a brilhante atuação do Luiz, da Chiara, da Renata no âmbito do Fórum, trazendo e agregando, como a gente diz, algumas empresas, alguns órgãos e entidades chegam chegando. A Anvisa foi uma dessas agências, um desses órgãos que chegou e, de fato, traz continuamente contribuições absolutamente contundentes, positivas para o crescimento do Fórum e, em consequência, para o aperfeiçoamento da gestão da ética no país. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por participar desse momento. A palestra da doutora Aline, ela foi, no âmbito do Fórum, acho que na reunião do Fórum, que aconteceu no SERPRO, salvo engano, a palestra da doutora Aline foi um divisor de águas no entendimento que o Fórum tinha sobre essa questão. A gente, de fato, é bombardeado diariamente por notícias, por informações, muitas vezes conflitantes, muitas vezes alarmantes sobre a questão do uso da inteligência artificial. Essas questões, elas precisam, de fato, ser debatidas e a questão da regulação, ela passa a ser primordial dentro desse contexto. Então, o Fórum, a partir da palestra da doutora Aline, eu não sei nem se ela sabe disso, mas foi a partir da palestra dela que surgiu a ideia da gente criar, de fato, um GT, um grupo de trabalho dentro do Fórum que pudesse contribuir numa construção, vamos dizer assim, de uma espécie de código de conduta ou de recomendações, de vedações, diretrizes, princípios a serem observados no âmbito das nossas empresas para incorporação e utilização dos sistemas que tivessem inteligência artificial. Então, é algo que é muito importante isso, porque, de fato, marca um momento histórico, porque, a partir dele, surge uma iniciativa que pode, de fato, transformar a realidade, pode levar mais informação, pode deixar as pessoas mais seguras ou, pelo menos, mais, vamos dizer assim, cientes dessa nova tecnologia e, a partir daí, poder fazer o uso dela da melhor forma possível. Eu acho que isso é um grande avanço e 2024 foi um ano em que a gente conseguiu incorporar esses conceitos. Eu acho que a palestra da Dra. Aline, ela traz muito isso. Como ela falou, eu vou trazer informações no nível básico para que a gente possa, de fato, internalizar inicialmente esse tema, ter uma ideia conceitual do que é que ele abrange, do que, de fato, está em jogo nesse momento e de tudo que a gente vem sendo alvo, vamos dizer assim, em termos de informações, em termos do que vem acontecendo na evolução desse processo. Então, é algo que tem um valor, sabe, Luiz e colegas da Anvisa, tem um valor imenso para todos nós. Abordar esse tema, fazer esse debate, e a Dra. Aline trouxe elementos que eu considero primordiais. Tem um aspecto, Dra. Aline, que depois a gente pode até abordar um pouco mais a miúde. Tenho certeza que o Dr. Geórgio também, que vai dar sequência nesse momento, vai poder trazer novos elementos sobre isso, que é justamente essa questão. Nós, como empregados, como servidores públicos, agentes públicos, enfim, utilizando, eventualmente, mecanismos, softwares, sistemas com inteligência artificial, e na utilização desse sistema, eventualmente, cometermos algum desvio ético por utilizar essa ferramenta. eventualmente, discriminarmos alguém a partir do resultado que uma inteligência artificial nos deu. Naquele momento, nós somos a administração pública perante aquele usuário que sofreu, eventualmente, uma discriminação. E aí, qual é a medida da nossa responsabilidade? O que é que nós podemos dizer? Como nós podemos, assim, deixar os nossos colegas das diversas empresas e órgãos mais seguros nessa utilização, para que, claro, não tenhamos um comportamento motivado por uma inteligência artificial que seja um comportamento enviesado, discriminatório, racista, ou o que quer que seja. Então, é um debate que eu considero primordial e que vai, com certeza, trazer bons frutos nos próximos meses. Não é, Luiz? Eu acho que a gente vai avançar bastante nisso. A Anvisa, com certeza, vai contribuir também, já contribui ao promover um evento como esse. Então, a gente vai poder conversar daqui a pouquinho, doutora Aline, um pouco mais sobre isso, trazer as perguntas da nossa audiência e avançarmos nessa discussão. Eu gostaria de agradecer a palestra, doutora Aline, também, e passar a palavra aqui ao doutor Geórgio Tomelin, que vai também nos brindar com essa visão agora como conselheiro da Comissão de Ética Pública, doutor Geórgio. Então, a palavra é sua. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, doutor Etiberio Romão, pela apresentação. Agradecer aqui ao Luiz Augusto da Cruz por este evento, ao Romilson Rodrigues Mota, a Renata Menezes Melo, e a Chiara Cruz, que é a secretária executiva, que fez tudo acontecer aqui, estava sempre em contato com a gente. Obrigado a todos vocês por esse convite. E agradecer ao doutor Manuel Caetano, que é o presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência, que me indicou para fazer essa apresentação. E dizer que eu não falo em nome da comissão, falo em nome de mim mesmo, e já é um grande problema, porque tudo que eu acreditava já desabou com a palestra da doutora Aline. Já mudei tudo, né? Vou destruir aqui a minha apresentação e vou voltar para trás. Eu anotei várias páginas de tudo que foi dito, até fotografei uns slides aqui, mandei para os alunos de Direito Médico, a gente tem um grupo lá na Unisa, sou coordenador do mestrado em Direito Médico da Unisa, que tem muito a ver aqui com a Anvisa, né? E anotei aquilo que a professora Aline apresentou para a gente, né? Essa questão fundamental que ela trouxe na abertura, o Direito Fundamental pode ser restringido por IA? Essa é uma questão fundamental que ela coloca para a gente aqui, né? A IA é um modelo matemático, quer dizer, aquela imagem do iceberg, né? É maravilhosa, né? A ideia de que existe um submundo que a gente não enxerga. E vamos colocar a IA em tudo a que custo, né? Trouxe a comparação do TCU, né? TCU que lida não só com direito, mas com uma economicidade, fez um questionamento pontual, direto e sério ao TCU. Gostei muito disso, né? O sistema da inteligência artificial não foi feito para dar transparência. Isso aí, para mim, na condição de professora de Direito, doutora em Direito e professora na área da informática, isso aí eu vou citar essa frase, né? Não foi feito para dar transparência. E aí ela põe uma questão no final. Qual a justificativa do poder público para que o algoritmo não seja transparente, né? Qual a justificativa do poder público para que ele contrate um sistema não transparente? E aí quando a professora fez essa pergunta, para mim, foi um soco no queixo aqui, eu fiquei pensando, né? Que é o artigo 111 da Lei de Licitação Antiga, da Lei de Licitação Anterior, da 8666, ele fala da concepção da tecnologia de concepção. Quando se contrata um software, e aí ela traz um software proprietário, né? Quem contrata um software tem que ter acesso à tecnologia, está no artigo 111. E no artigo 93 da nova lei, repete-se essa concepção de tecnologia. E a gente, no direito administrativo, professor Aline, talvez a gente faça um parecer conjunto disso aí, para mostrar para as pessoas o que é essa tecnologia de concepção, o que é código-fonte, se o código-fonte pode ser liberado ou não, em quais países as regras de soft law ou de hard law impedem a engenharia reversa, que é você mergulhar dentro de um software e extrair a concepção matemática, quer dizer, descendo a parte de baixo do iceberg. No Brasil não se faz engenharia reversa, o poder público pede o código-fonte, a empresa não fornece o código-fonte, contrata-se, quer dizer, o artigo 111 da lei 8666 nunca foi cumprido e o 93 não será cumprido. Essa é a verdade sobre como que a gente vai dar transparência para isso. Mas, enfim, eu aqui vou... Eu faço esse comentário inicial, porque gostei muito da apresentação da professora e vou agora aqui para a minha apresentação que eu preparei sobre a inteligência artificial. Eu estou tentando compartilhar a tela e aí eu fico chateado, porque eu não vejo mais ninguém quando eu compartilho a tela aqui. Então, eu não sei nem... Ah, agora vi! Se você fizer um joinha com a mão, eu sei dizer que está dando certo. Então, a minha... Fique aí, não me abandone! Para que eu veja alguém, aí vocês podem até dizer, Jorge, para, né? Se eu fiz alguma coisa errada. Então, hoje é um diálogo aqui sobre a ética da Anvisa, a ética inteligente artificial. Eu pretendo trazer a minha visão sobre a ética do agente público frente aos desafios do mundo digital, que tem a ver com o que eu estudei no doutorado em Direito, depois de um doutorado em Filosofia. Eu fiz dois doutorados, né? Estou na Comissão de Ética Pública, participo de inúmeros debates. O professor Lewandowski fez um seminário enorme lá na Anvisa, mês passado, sobre inteligência artificial. O senador relator lá do Projeto de Lei 2338 estava presente, debatemos no Projeto de Lei. Então, é um assunto que a gente vem acompanhando justamente esse cruzamento. Ética, filosofia, inteligência artificial, regulação da inteligência artificial, direito médico. é um assunto que me interessa muito. E eu vou tentar, eu uso os slides não tão bonitos quanto a professora Aline, né? Os dela são lindos, os meus são mais ou menos o que eu escreveria no quadro se eu estivesse dando uma aula, né? Então, quando a gente fala em saúde privada, e aí, por que nós estamos aqui? Porque existe uma regulação, né? Porque se a saúde fosse 100% pública, o próprio governo estaria gerenciando todos esses temas, né? E a Anvisa é um órgão regulador. A gente vive esse conflito da liberdade de contratação e das futilidades terapêuticas. Eu já começo aqui entrando num tema polêmico, né? A futilidade terapêutica é aquela coisa que o sujeito acredita que ele precisa do sistema de saúde, aquele medicamento que ele acredita que precisa, mas talvez não precise, né? E quando a gente tem empresas de mercado tentando otimizar seu lucro, elas vão definir quanto a saúde custa. Isso é um, né? Quando o Fleming descobriu a penicilina, falaram pra ele, ó, qual é o valor da patente, né? O Fleming que pegou lá uns melões podres, né? Sintetizou do melão que caiu na placa de Petri o penicilium notatum, o crisógeno, depois o notatum, né? Então, assim, quanto vai custar a patente? Ele disse um dólar, né? Um dólar. Podia ter colocado milhões de dólares, mas colocou um dólar. Qual é o custo da patente da penicilina, né? Um dólar. O Fleming, né? E o Sal, que já foi de graça, né? A patente da vacina da polio. Enfim, então, o custo é, muitas vezes, difícil de você definir. Quando trabalhamos nessa intersecção direito e medicina, a primeira coisa que tem que ser percebida é que há vários direitos e variadas medicinas, né? A professora já deu exemplo aqui, né? Do algoritmo, fulano é mais saudável, a cor dele leva a essa conclusão, né? Então, existe o direito do pobre e do rico, existe, sim, a medicina do pobre e a medicina do rico. Existem várias medicinas. A gente sabe que, no geral, o SUS funciona em vários pontos muito melhor que a medicina privada. Em transplante, por exemplo, é inegável. 90% dos transplantes só ocorrem por conta do SUS. Mas a gente sabe também que, apesar de o SUS ser essa maravilha, às vezes, o cliente do SUS morre mais fácil que o cliente da iniciativa privada. O que varia aí? Não é o sistema, é o cliente, né? O cliente da iniciativa privada tem mais dinheiro, tem família, tem suporte, consegue cumprir as ordens médicas. E o cliente do SUS, às vezes, tem que voltar para trabalhar e acaba morrendo porque não se cuida. Então, preconceitos sistêmicos vão acabar impactando nos modelos que a gente utiliza. Nós, médicos e advogados, né? tem gente aqui de ambas as áreas, né? Eu tentei olhar aqui o Luiz Augusto Cruz é advogado, o Romilson é economista, a Renata Mello também é formada em Direito, a Aline é em Direito, tem dupla formação, né? Eu estava olhando quem que eu tenho mais medo aqui, né? Você tem mais medo dos advogados. Os mecanismos de captação e seleção de fatos, né? Eles se conjugam com a circunscrição da norma que vai ser aplicada. Essas expressões em latim, quid fact, quid iuris, eu tirei do Kant, o Kant que falava isso, né? Qual é o fato que eu uso e a partir desse fato qual é a solução que eu dou, qual é a regra que eu aplico, né? Todos os contratos que envolvem relações de saúde, seja relações de produção de medicamento, planos de saúde, né? Eles são, vamos dizer assim, contratos existenciais, eles lidam com a vida das pessoas, né? Eles não são aquele tipo de contrato em que você me dá uma parte e eu te entrego a outra, né? Não são contratos comutativos, dizemos no direito, né? E por conta disso, por serem contratos existenciais, eles entram nesse grande discurso do mutualismo. Eu tenho um texto no Conjur sobre esse ponto, né? Para tentar demonstrar que essa união de esforços, na verdade, ela leva que os próprios pacientes financiam a saúde coletiva, né? Não existe almoço grátis, para usar uma expressão que o Milton Friedman falava, né? E o Ralph Nader repetia, there is no such a thing as a free lunch. Não existe almoço grátis, alguém vai pagar essa conta, né? A percepção de que a saúde coletiva na sociedade de massas precisa de um financiamento, ela vem com o plano Beveridge, de 1942, né? Até o Garrincha, quando o sujeito caía no meio do campo, tivesse um infarto, o jogo continuava. Foi o Garrincha, começou a chutar a bola para fora, disse, para o jogo, primeiro nós vamos cuidar das pessoas, né? Foi o Garrincha, que hoje é regra. O cara caiu no meio do campo, o jogo para, né? Antigamente, quando havia uma relação de trabalho, se o sujeito se machucasse, né? O que que fazia o jogo parar? Nada, né? Tocava um outro trabalhador. O plano Beveridge, né? A vitória dos trabalhistas na Inglaterra, na França, CGT, vem o plano Beveridge, depois da Segunda Guerra, vai dizer, não, na verdade, não é precisão aí, William Beveridge, né? Nós precisamos criar regras, porque o problema médico, ele vai migrar para a ordem coletiva. E aí os ricos têm medo que a doença dos pobres chegue neles. A gente viu na pandemia como é que foi isso, né? Se o problema vai atingir toda a coletividade, o Estado tem que assumir isso aqui, trazer as vacinas, né? Porque eu não vou conseguir me defender sozinho, é um pouco essa ideia que está por trás. E aí o plano Beveridge vai fazer com que a saúde vire um problema de macroeconomia. Até então não era, e no mundo todo isso vai ter impacto. Então as despesas com saúde, de todos, o custo da interrupção do trabalho, a cobertura de risco, nós vamos criar em todo o mundo contribuições específicas para que as pessoas financiem, né? Que a saúde de todos seja financiada por todos. e um pouco essa ideia, eu volto nisso mais para frente. A nossa construção, por exemplo, é clara, é clara o dizer que a saúde é direito de todos, dever do Estado, são políticas sociais que têm que ser implantadas, acesso universal igualitário, todo mundo está cansado de ver o artigo 196, né? Promoção, proteção, recuperação, né? E aí a questão é, todos, né? Quem são esses todos? Quem vai selecionar a inteligência artificial, né? Quem vai dizer quem são esses todos que têm acesso a essa saúde coletiva, né? São de relevância pública as ações de serviço de saúde, cabendo ao Poder Público dispor sobre a regulamentação, fiscalização, controle, olha a Anvisa aí, né? Defenda a execução ser feita diretamente através de terceiros. Os órgãos reguladores vêm para regulamentar essas ações de saúde. E o Poder Público, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado, né? O Poder Público, no caso aqui, a Anvisa, exercerá as funções de fiscalização e incentivo de planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Eu pus aí o determinante e o indicativo para que a gente reflita sobre isso, né? Onde é determinante essa regulação e onde ela é indicativa. O consumo em massa, isso é uma consequência do consumo em massa, ele levou que os empresários, na busca do lucro, avancem sobre serviços que antes eram estatais. o Estado Social Democrático se torna o Estado Social Liberal. O Poder Público se torna regulador, fomentador e fiscalizador. Nós vivemos isso aqui, né? Com a Emenda Constitucional 19, que foi a reforma do Estado, o modelo francês, né? A gente saiu de um modelo francês estatutário e fomos um modelo norte-americano contratualizado. O modelo francês é produzimos uma lei e cumprimos ou não a lei. O modelo norte-americano é diante da situação concreta a gente vê o que faz, né? Uma vez, na Inglaterra, eles lançaram um sorvete chamado Baby Gaga, que era o sorvete com leite materno. Então, cadastraram as mães que tinham leite em excesso, pediram a essas mães que congelassem o leite, a empresa passava e buscava esse leite materno, pasteurizava e fazia um sorvete de leite materno que era vendido. Imagine isso no Brasil. Seria totalmente impossível. Se alguém... A Anvisa de lá não fez nada. Agora, se alguém reclamar, se é que estava contaminado, aí o órgão regulador vai para cima. No Brasil não funciona assim. O nosso modelo ainda é o modelo mais estatutário e menos contratualizado. O discurso de mudança de modelo é que o modelo francês era burocrático e o modelo contratualizado é gerencial. Então, a gente cria agências reguladoras e vamos ter uma administração de resultados, metas de desempenho. Vamos olhar mais para o contrato, para a relação direta de impacto e não para a relação antecedente. Não é para a relação ex-ante, mas é para a relação ex-porte. O poder estatal vai fazer o quê? Ele vai fomentar a iniciativa privada onde o serviço não funcione plenamente. Vai incentivar, vai fornecer estrutura, financiamentos, apoio técnico, isenções. Então, algumas entidades vão ter essas isenções. Estou falando algumas coisas que são óbvias para mostrar para vocês como eu penso no direito e depois cair na inteligência artificial. As grandes corporações privadas usam como modus vivendi, claro, a diminuição de custos. Se eu agora vou fornecer um serviço, eu tento diminuir ao máximo os custos. Se eu ganho uma licitação para fornecer uma maçã para cada criança na escola por dia, está lá no meu contrato de fornecimento de merenda. Maçã é bom. Tem até um ditado em inglês que diz An apple a day keeps the doctor away. Como uma maçã por dia se livre do médico. An apple a day keeps the doctor away. Cada criança tem direito de ganhar uma maçã. e aí tem mil crianças na escola serão mil maçãs. Mas depois que o contrato começou eu vou lá e converso com o gestor do contrato e digo olha, não é melhor a criança receber a maçã limpinha? A gente fornece meia maçã cortada já limpinha. Mas e a outra metade? Não, a criança pode voltar para buscar a outra metade. Ela recebe a maçã cortada, limpinha, meia maçã e pode voltar. Então eu gasto num primeiro momento 500 maçãs para dar metade de uma maçã para cada criança. Quantas crianças voltam para buscar a outra metade? Talvez 200 crianças das mil estatisticamente 20% voltam. Eu gasto mais 100 maçãs. Então se eu gastei 500 no primeiro momento mais 200 metades no segundo eu gastei 600 maçãs com a atitude do gestor com a atitude do gestor técnica ele vai dizer pode entregar meia maçã e eu paro de gastar mil maçãs por dia e passo a gastar 600 e cumpro o contrato. Só no item maçã já foi uma economia de 40%. Dá para perceber nesse meu exemplo. Então os gestores públicos que fazem a regulação eles sabem o que é o quanto custa quanto precifica mas a gente sabe que a vida não tem preço mas a saúde tem custo. E aí a iniciativa privada vai tentar diminuir salário vai tentar colocar a mão de obra menos qualificada vai colocar inteligência artificial vai reduzir o valor dos insumos vai economizar 40% na maçã estou dando aqui um exemplo para mostrar como essas coisas às vezes no parte reparte que os gestores públicos têm a função de fazer eles acabam beneficiando a iniciativa privada. Por isso que o ditado diz quem parte reparte não fica com a melhor parte ou é burro ou não tem arte. Então é o parte reparte que a gestão pode fazer. A autorregulação privada sozinha não impede assimetrias. O mercado se autorregula. Nós vamos aqui promover essa regulação interna. não. A autorregulação sozinha não resolve. A regulação precisa ser estatal porque o poder público ele é o comunicador normativo. Ele fica de fora da relação. Não é uma mera relação de consumo. Não confundir a regulação estatal com a relação de consumo. São coisas diferentes. Mas ele propõe um equilíbrio concorrencial padrões mínimos em termos de saúde. E essa regulação se torna e aí estou falando para vocês da visa mais relevante ainda em tempos de IA. porque como diz a professora Aline os critérios não são transparentes. Regulação conceito de regulação é a supremacia da ordem jurídica apoiada em critérios técnicos sob o poder político. Quando eu tenho uma regulação feita direta pelos ministérios esse é o discurso de quem defende as agências eu tenho um problema de interferência política. Quando eu tenho uma regulação técnica feita por órgãos técnicos eu tenho que supervisionar esses órgãos técnicos tenho sabatina e uma série de critérios que eu preciso seguir para conseguir ter atingir essa regulação técnica. E aí as agências reguladoras surgem como autarquia sobre regime especial elas têm uma função quase legislativa né a lei é retirada no meio do caminho temos desregulação e regulação tiramos a lei criamos atos infralegais para que os atos infralegais criem a vinculação para quem está sendo supervisionado. Quem está sendo supervisionado está submetido ao poder disciplinar da administração ele se colocou debaixo de um grande guarda-chuva que acorrenta ele com mais força o servidor o fomentado o contratado aquele que exerce uma atividade de interesse público diferente do cidadão cidadão só é atingido pela lei mas quem está numa relação de sujeição especial que é a expressão técnica do direito administrativo esse vai estar vinculado à agência por isso que a agência tem uma função quase legislativa e quase jurisdicional esse quase não é o quase do português é o quase do latim quase em latim significa como se não quer dizer quase não quer dizer quase caiu é como se então a função quase legislativa é como se legislativa fosse a função quase jurisdicional é como se fosse um julgamento então e algumas agências ainda tem a dupla função elas regulam e são poder concedente estamos vendo a briga aqui em São Paulo da falta de energia quem é o concedente quem é o titular do serviço quem que pode decretar cada cidade por que que faltou energia por que que a árvore caiu né a discussão que está no momento aqui em São Paulo bom é fato que essa sociedade de consumo que é a grande sociedade industrial que surge ali com o plano Beverage quer dizer que é reconhecida surge antes em 1850 a gente já tinha a sociedade industrial mas ali com o plano Beverage se reconhece que é preciso parar o jogo como diz o Garrincha para socorrer quem caiu no meio do campo a medicalização da sociedade industrial reforça seu caráter imperialista e autoritário né nós vimos a discussão que está nos jornais aí da Anvisa tem que liberar o Vape né aquele equipamento para fumar não mas se liberar vai estimular o consumo não mas está entrando irregularmente tem que combater então é uma decisão política olha já que está entrando irregularmente libera porque o governo não vai oferir tributos então o setor tributário prefere que a Anvisa na minha visão acertadamente não libera porque vai continuar sendo ilegal nós vamos bater o pé que não vamos liberar né então é atenção o Ivan Lich tem esse livro chamado a expropriação o último grande humanista né dos grandes humanistas o Ivan Lich a expropriação da saúde tem na internet o pdf é muito interessante ele mostra como a ampliação dos investimentos em saúde não necessariamente leva a melhoria da qualidade de vida da população você pode ter ampliação de investimentos em saúde mas o benefício desses investimentos recair sobre um setor só e aí estamos falando de vieses né e aí ela vai ampliar esse fenômeno só para relembrar uma coisa que todo mundo sabe aqui eu falei lá de 1940 do plano beverage né como que surge aí medicalização da vida juridicamente no Brasil né no império não tinha um órgão regulador de medicamentos não tinha né então as caixas de aposentadoria e pensão né a lei Eloy Chaves 1923 o Getúlio Vargas vai transformar as CAPs em IAPs institutos de aposentadoria e pensão e aí fulano nasceu no hospital do IAP IAPB IAPTec dos bancários dos ferroviários pô não tem como falar com o teu tio para fazer o parto da minha esposa lá no teu hospital né o Getúlio percebe que esse pessoal está agarfando dinheiro de aposentadoria né esses institutos e que estão pegando dinheiro e sequestrando a poupança popular essa é a verdade onde fica o dinheiro do povo e o Getúlio em 45 cria o Instituto de Serviços Sociais do Brasil que não dá muito certo em 64 os IAPs fundem no INPS né e a gente vai perceber o seguinte que nesse passado né a gente vivia uma medicina que não era a professora Aline falou um pouco disso da aceleração né ela deu o conceito de 1956 do John McCarthy sobre hardware de 1956 que em 56 57 foi a invenção do transistor né a IBM a IBM trabalhava com dados muito antes disso mas foi o transistor né eu acho que deve ser por isso que o John McCarthy está falando ali em 56 57 tempo né Elvis Presley estava lançando Love Me Tender nesse ano também né quer dizer era um outro momento histórico né mas os estrangeiros que vinham para cá e os médicos como é que eles atendiam as pessoas nos anos 20 eles iam na casa do sujeito medicina de família e levavam isso aqui é o que os imigrantes traziam no barco né outro dia eu fui no museu vi uma caixa dessa com várias coisas né que você tinha eu até tenho aqui um manual de posologia médica de 1908 que mostra o que você pode usar né chá de camomila né então eu até pus aí o link quem quiser comprar isso para ter em casa né era a farmácia do passado né não tinha não tinha visa para regular essa caixinha aí né ou se tinha vocês me contam se alguém regulava isso né então era uma medicina muito embrionária vamos dizer assim né e que hoje não poderia ser nunca acelerada vamos dizer nesse sentido mas eu disse que a a seguridade pública ela vai ela vai caminhar para os planos vai caminhar para medicina corporativa então em 66 a superintendência de seguros privados do conselho nacional de seguros 77 o INSS em 80 os bancos entram nesse mercado por reembolso comprou medicamento comprou não sei o que traz o reembolso em 89 a SUSEP cria a rede referenciada em 90 o SUS em 88 a construção em 93 o CFM obriga que todos os CIDs estejam cobertos em 99 a ANVIS em 2000 eu não vou falar disso vocês são os doutores nessa matéria né conhecem isso aí de trás para frente e aí a gente vai viver o que um hibridismo entre o público e o privado na construção de 88 a gente perdeu essa batalha tinha um grupo que defenderia defendia um sistema mais público veio o hibridismo nós temos aí 210 220 milhões de habitantes de 50 para 60 estão nos planos privados pedindo medicamento pedindo rol taxativo rol exemplificativo né que é um outro assunto e os outros 150 160 milhões estão no SUS né então a iniciativa o poder público e a iniciativa privada é um jogo de empurra eu chamo isso de parceria ovos com bacon né falando vamos montar uma empresa junto ela só se for uma parceria ovos com bacon mas eu quero ser a galinha né os cofres públicos cedem o porco que vai ter que ser morto tirar um pedaço do lombo né o poder público sempre cede o porco e a iniciativa privada empresta a galinha todas essas relações aí é muito melhor ser a galinha né se alguém queria ser o porco já mudou de ideia né é melhor ser a galinha então é o hibridismo entre o público e o e o privado né e aí o poder público vai ser pressionado né para eliminar os desincluídos fazer uma limpeza étnica essa expressão causar a morte manter a vida não é minha do Michel Foucault o poder judiciário é chamado a impor padrões tem que pagar esse medicamento tem que não sei o que o preço não é esse né ou o preço é alto a IA vai criar rotinas em outro sentido quem defende defende para que lado o algoritmo pende a professora Linde falou disso o algoritmo pode pender para um lado pode pender para o outro matar um grupo e fazer outro sobreviver né e aí eu começo tratando aqui da inteligência artificial e saúde né como se forma com esse médico estável né em tempos de informática a medicina já se provou ser formada de verdades transitórias um dia havia um debate aí eu tive uma filha que teve molusco infeccioso molusco infeccioso é um vírus né que faz um caracolzinho parece um molusco mas não é um vírus pega na praia né praia poluída teve molusco é que trata o molusco dá para tratar raspando fazendo curetagem dá para tratar pingando um medicamento super forte que até usado em alguns casos de câncer ela chegou a fazer isso tem crianças que são levadas são anestesiadas e levadas para o centro cirúrgico porque choram muito na raspagem para poder raspar o molusco e agora se descobriu que molusco é tratável com vinagre de maçã né então você passa o vinagre de maçã custa 7 reais um bom vinagre de maçã passa e mata o molusco né então assim agora se descobriu há 10 anos atrás 20 anos atrás crianças foram para o centro cirúrgico anestesiadas para tirar aquele molusco da pele uma série de argumentos aí né então assim a medicina se prova de verdades transitórias essa medicina aí eu como professor de direito médico saiu agora recentemente uma edição do Hipócrates chamado sobre a medicina antiga da editora da Unesp e eu transcrevi alguns trechos aí para vocês que o Hipócrates tem o texto é bilingue grego e português ele disse que a medicina é uma ciência culinária tá ligada a ideia de uma dieta apropriada uma vida adequada né a descoberta da dieta o que você põe dentro do sujeito né então a gente sabe que se todos nós passássemos a beber álcool uma vez por mês fizéssemos exercício três vezes por semana nós todos da sociedade brasileira pelo menos uma hora de exercício ou 20 minutos por dia ou uma hora e meia por semana distribuído em vários dias se nós nos tornássemos vegetarianos duas ou três vezes por semana hoje é segunda-feira meu dia de ser vegetariano hoje é quarta hoje é sábado escolhêssemos dois três dias isso diminuiria uma porcentagem absurda de doenças que nós enfrentamos né e eu pôs aqui exemplos né o que que é gastrite né gastrite como é que eu trato a gastrite ah vou fazer um bloqueio aqui vou usar a ranitidine para fazer um bloqueio não né você toma aqui um medicamento que vai diminuir o impacto da gastrite vai parar de doer diz lá o clínico médico de família aí o gastroenterologista diz não essa tua gastrite é Campylobacter pylori é uma bactéria vou tratar com antibiótico o cirurgião diz não essa tua gastrite já alterou o epitélio do teu estômago tem que fazer uma cirurgia tirar isso fora você tá com hernia de hiato por isso tá tendo refluxo o neuro vai dizer não essa tua gastrite é nervosa vou te dar um medicamento aqui um neuroleptico você vai se acalmar o professor de yoga às vezes aumenta a yoga que diminui a gastrite que é gastrite né de novo eu volto lá veredicção e juridicção eu escolhi um fato eu sou um especialista e vou em cima desse fato é a inteligência artificial vai melhorar isso porque a inteligência artificial se ela for bem programada ela pode demonstrar onde estão os vieses de compreensão eu como cirurgião quero enxergar uma cirurgia e aí a medicina corporativa pode usar a inteligência artificial para mostrar as porcentagens claro que às vezes o sujeito está convencido que ele precisa fazer uma cirurgia bariátrica né que não é um nutricionista que vai dar para ele probióticos que vai resolver o problema dele né às vezes dois irmãos gêmeos os dois são obesos um vai no nutricionista come um monte de probióticos vai mais vezes ao banheiro emagrece muda a alimentação o outro quer fazer a cirurgia bariátrica bom é a futilidade terapêutica né e aí a inteligência artificial nessa disciplina culinária né a inteligência artificial vem trouxe aqui um outro exemplo relógio digicêutico né tem o farmacêutico e o digicêutico outro dia eu estava em um debate sobre direito médico e tinha um senhor sentado na primeira fila mexendo num relógio enorme eu falei o senhor é médico não o senhor é advogado não eu sou engenheiro o que o senhor faz aqui eu controlo os juízes como assim eu sou de uma empresa não era do estado de São Paulo que controla aquilo que os desembargadores comem enquanto eles andam para diminuir custo com saúde outro dia liguei para um desembargador eu falei cadê o relógio ele falou o relógio está no pulso da minha filha como é que você sabe que eu tirei o relógio o senhor não pode pôr o relógio no pulso da sua filha mas como é que o senhor sabe que eu não estou usando eu não sei que você não está usando mas eu sei que não é você pelo perfil de batimentos pelo horário o computador está me dizendo que não é você e já que eu te liguei ponha o relógio desça aí na quadra da sua casa e dê cinco voltas da sua hora da quadra porque é quinta-feira e o senhor já está devendo uma quantidade de passos que o senhor deveria ter dado desde segunda-feira né então é o digicêutico né vem aí o digicêutico e aí a gente vai dizer não mas isso tudo é baseado em evidência científica né evidência científica para quem a evidência científica a medicina baseada em evidência foi criada por um médico chamado Art Cochrane que foi internado médico escocês internado num campo de concentração nazista tinha um paciente com tuberculose ele falou para o soldado nazista me ajuda a carregar esse paciente aqui esse doente e aí eu falei você é o que médico daí o nazista disse 9 arts in uberflussig né médicos são superfluos uberflussig superfluos né médicos não servem para nada ou será que esse soldado nazista tá certo e ele começa a pesquisar qual é a medicina aplicável em que situação né e aí surgiu hoje a pirâmide das evidências os estudos de coorte os estudos de caso a opinião dos PCLs a pirâmide da evidência mais robusta a medicina baseada em evidência ela é necessária por quê essa é a pirâmide que você acha na internet eu pus aí o link né ela é necessária por quê porque os médicos não são cientistas a pandemia provou isso os médicos são técnicos treinados a partir de algoritmos o algoritmo é uma sequência de passos para tratamento de alguém não é algo da informática o algoritmo é pré informática os médicos sempre lidaram com algoritmos faz desse jeito primeiro você limpa passa o povidine aí você abre a cirúrgica sutura um campo para abrir a borda da ferida esterilizado no autoclave há tantos tempos depois você vai cortar o segundo plano hoje em dia não é mais assim põe um adesivo que já é antibactéria quer dizer a quantidade de passos que eu uso para fazer uma cirurgia sempre foi assim né a IA vai ampliar esses esquemas de tratamento permitir que haja controle desses a medicina é memória boa memória é boa medicina tem gente que diz não devemos falar inteligência artificial temos falarem inteligência aumentada porque a professora também tratou disso as várias etapas a primeira etapa em que o algoritmo serve para ganhar uma partida de xadrez serve para modelar o clima e dizer que hoje à tarde vai ter uma chuva super forte aqui em São Paulo que está prevista serve para modelar o trânsito por que caminho eu chego essa é uma IA que é setorizada num segundo momento a IA vai se ampliar para mais setores vai ser regenerativa essa é a segunda etapa e numa terceira etapa a IA vai assumir o comando que é o que muita gente tem medo até tem uma frase que eu anotei da professora eu acho que não vai acontecer ela falando comigo eu não acredito que isso vai acontecer muita gente acredita o Elon Musk assinou aquela carta com os mil empresários que pediram que o Chet GPT e outras empresas segurassem por x meses foi o ano passado começo do ano passado março, maio, 2023 vários especialistas pedindo que as empresas segurassem a IA para dar tempo das empresas que trabalhem com a parte mecânica atualizem seus sistemas então esse embate homem-máquina homem mais máquina claro tem coisas que hoje em dia eu coloquei como exemplo não se admite mais pneu motórax o sujeito vai pegar a subclávia de alguém e vai lá e acerta o pulmão como acontecia no passado hoje tem a ultrassom beira-leito não tem que levar o paciente para algum lugar puxa-se a ultrassom o que que permitiu isso? a informática né? cegueira neonatal as crianças ficaram lá na UTI porque estavam prematuras né? é e estavam lá recebendo aquela luz para melhorar a qualidade da produção da vitamina da criança e alguém esqueceu a luz no olho da criança ou aumentou a quantidade de oxigênio e teve isso foi descoberto né? várias crianças que estiveram na UTI apareceram cegas depois porque o controle do oxigênio não foi feito corretamente hoje tem controle digital a inteligência artificial pode controlar inclusive o tempo que a pessoa fica na frente de cada paciente quem precisa de mais suporte tudo isso é muito bom e a gente precisa utilizar né? então nós ainda temos aí um novo tempo né? um novo tempo para a medicina um novo tempo vem aí que novo tempo esse? é uma medicina com mais inteligência artificial e aí eu de propósito aqui pus o mais e o menos pró e contra é a minha visão alguém pode ligar aí a câmera no final e diga George tá tudo errado o que você falou volta no slide e a gente discute a medicina vai apoiar o médico mas memória o médico a professora Aline tratou disso economizar tempo de estudo e atualização é óbvio eu não preciso me atualizar em todas as áreas a inteligência artificial vai me ajudar nisso mas não pode haver risco de psittacismo né? tô ali na segunda linha psittacismo vem de psitacos é papagaio né? psittacismo acadêmico o estudo que repete o estudo então a gente se auto repetir o psita é uma papagaíce se a inteligência artificial levar o psittacismo viramos o papagaio isso é ruim loop reverso um erro que volte pra cima e destrua o sistema vieses de análise de conduta falta de diversidade escolher um espectro e em cima daquele espectro eu tomo uma decisão né? e aí excluo um determinado grupo de pessoas que não vai ter o benefício é positiva porque minimiza a chance de erro mas pode errar erro em grande escala né? tenho grandes amigos que estudaram ciência da computação é e eles brigam com os administradores de empresa então eles dizem o seguinte pra fazer uma bobagem basta um administrador de empresa mal formado mas pra espalhar essa bobagem na empresa inteira precisa de um técnico de informática né? é a história do engenheiro tá o engenheiro mecânico né? tá o o engenheiro elétrico e tá o engenheiro da computação no carro o carro parla de funcionar aí o engenheiro elétrico fala são os fusíveis tira os fusíveis pega o papelzinho do cigarro faz um fusível troca ali usa o papel do cigarro pra dar um contato aquele papel laminado que tinha antigamente o carro não liga aí o engenheiro mecânico então fala é a parte mecânica é correia dentada vai lá abre mexe puxa tal o carro não funciona né? aí o engenheiro da computação diz assim vamos fazer o seguinte sai todo mundo do carro desliga o carro tranca o carro volta pra todo mundo dentro do carro e tenta ligar aí funcionou né? a informática o helpdesk a maioria das vezes que eu ligo fala ó desliga tudo e liga de novo pra ver se funciona né? então assim erros em larga escala a inteligência artificial pode nos ajudar nas prioridades e padrões de segurança mas não pode castrar pra economizar recursos porque ao definir prioridades pro lado que eu viro o holofote eu jogo mais blusa onde eu quero e menos onde eu não quero ela pode garantir uma leitura mais rápida de imagens e outros exames mas não pode substituir a visão de conjunto eu né? além de fazer direito eu estudei na Federal do Paraná cursei medicina na Federal do Paraná né? no período da minha vida e eu trabalhei no laboratório de fezes eu sei bastante coisa sobre cocô eu olhando cocô de alguém pela cor do cocô eu sei a doença se for giardias e mais verdinho eu sei né? então aqui tem gente da área da saúde posso falar disso né? mas eu outro dia conversando com um amigo ele me disse o seguinte Giorgio aquela profissão que você exerceu que era olhar lá o cisto né? de áscaris ansilóstomo olhar o cocô da pessoa microscopia da digestão ver se tem a gordura né? aquela profissão não existe mais hoje a gente põe o cocô da pessoa numa esteira e o computador vai lendo por transparência de imagem e já dá os diagnósticos né? então às vezes ali ó que achou aqui não é nada importante mas pode ter ali nas fezes da pessoa um isóspora belli que é a síndrome de má absorção de quem tem AIDS então às vezes você pode matar até que o sujeito tem AIDS olhando um exame de fezes se o computador tá preparado pra pegar verminose ele não vai identificar né? ele pode passar por cima de alguma coisa então é necessário que a visão de conjunto seja tomada por um especialista né? e aí por último esquemas de tratamento e decisão apoiado em estatística é maravilhoso mas não podemos mentir pras pessoas então por exemplo quando você faz o pré-natal quem já teve filho sabe disso quando o feto tá lá no terceiro mês ele tem entre 48 e 84 milímetros né? o tamanho do feto o médico te propõe um exame da translucência no cal o que que é a translucência no cal? é medir com um super ultrassom um espaço que tem na nuca do bebê o osso do nariz as medidas do bebê você joga num computador com a idade do pai e da mãe e o computador calcula porcentagem dessa criança ter síndrome de Down né? o computador faz esse cálculo então a partir desse cálculo se o pai e a mãe tem 20 anos de idade tá dando lá meio por cento eu até já um dia peguei esse computador e fiz umas brincadeiras se você colocar pais com 50 anos de idade aquela mesma criança vai de meio por cento pra sete por cento então a porcentagem é calculada a partir de milhares e milhares de crianças que foi medida a translucência no cal ela tem que ser reta pode estar mais abauloada versus o osso do nariz versus o tamanho do bebê né? 48 e 84 milímetros uma série de cálculos que são feitos pra dizer que tem 10% de chance dessa criança ter síndrome de Down né? e aí vem a segunda etapa que é você agulhar a barriga da mãe tirar sangue do cordão umbilical fazer o cariótico pra ver se aquela criança tem a trissomia do cromossomo 21 essa é a segunda etapa e aí vem a terceira etapa que é o aborto então esse exame da translucência no cal é um exame abortivo né? agora eu pergunto pra vocês aqui algum de vocês aqui nessa sala que tá assistindo tem 100% de certeza que não tem síndrome de Down? eu não tenho porque eu não fiz o meu cariótico não necessariamente quem tem a trissomia do cromossomo 21 vai ter a doença tem gente com síndrome de Down que tem o aspecto facial da síndrome de Down mas não tem o aspecto nervoso da síndrome de Down tem gente com síndrome de Down com mestrado e doutorado né? então qual é a inteligência artificial? qual é a medicina que tem autonomia pra decretar a morte do sujeito? outra coisa se deu 10% de chance o que que isso significa? que se você tiver 10 filhos você tem grande chance de um ter síndrome de Down e não que aquele vai ter síndrome de Down né? os pais que tem filho com síndrome de Down eles só tem uma má notícia talvez pra alguns que acham isso ruim alguns não acham ruim né? que eles vão ter que ter dois ou três filhos a mais se eles planejarem ter um filho eles não vão ter um filho só eles vão ter que ter outros pra ajudar a cuidar né? então aquela criança vai ter que ser diluída com os outros irmãos e vai viver estimulada e vai fazer muitas coisas boas na vida dela mas é aquela pessoa que teve o exame que deu 10% fez a agulhada teve o cariótipo e deu lá a trissomia do cronsumo 21 que a gente não tem como garantir se ele vai ter a manifestação sensível da doença ele tá condenado a morte pelo sistema é isso que o sistema pode fazer e esse exame é um exame é é é um exame abortivo eu fiz da minha primeira filha brinquei lá percebi o que que era porque foi o médico não faz é importante quando eu entendi o que era disse não eu não quero fazer pra que que eu vou fazer esse exame eu tô não tô ligando se a criança vai ter essa porcentagem ou não ou se ela vai ter ou não a doença né? então é difícil às vezes a gente lidar com a medicina é baseada em evidências informatizadas porque ela pode nos trazer alguns sustos vamos dizer assim né? é base de dados tem que ser mais ampla possível versus bioética claro quanto mais ampla for a base de dados mais certo eu tenho a IA compara cenários diante de uma memória infinita né? isso é bom agora os viéses algoritmos podem atrapalhar eles podem ser racistas eu pus aí a tecnologia por luminância a chance de atropelar uma pessoa negra pelo algoritmo pelo algoritmo é maior do que atropelar uma pessoa branca o câncer da mulher negra é tratado menos que da mulher branca tem dados sobre isso os dados precisariam ser anonimizados isso é impossível como é que eu vou transformar o dado em anônimo nunca vai anonimizar hoje em dia com duas três informações no computador você mata o nome do sujeito o CPF dele mata sim o prontuário eletrônico único precisa ser implantado anonimizado para ter mais dados sobre nós todos eu acho que esses dados eles precisam ter um titular precisa ter uma curadoria de dados precisa ter um CPF de alguém que lida eu tive naquela alta autoridade sobre a corrupção na França lá eles tem um sujeito responsável um indivíduo com nome e sobrenome é o Jorge Tomelin se o dado vazar a pessoa é responsabilizada a IA não passa de uma convenção sintática sobre enunciados protocolares essa frase não é minha é do Otto Neurath né do círculo de Viena lá da época do Hans Kelsen ele dizia não basta a verdade de correspondência a verdade tem que ser coerência né não basta os enunciados protocolares isso é muito antigo antes da de surgir o computador a ciência informática eu já pensava nisso a boa gestão de dados é que vai trazer uma medicina proativa e não só reativa os quatro P's né preventiva preditiva personalizada proativa né a melhor medicina possível pra cada um sem futilidades terapêuticas sem hiatrogênese estrutural sem uma medicina sequestrada pelos vendedores de serviço não tem nada mais lucrativo do que tratar uma doença inexistente não precisamos tratar doença inexistente o que que é hiatrogênese né pra quem não conhece a expressão hiatros é médico gênese é origem né é a idade de uma colonização médica hiatrogênia aquela doença que o médico fabrica imagina a inteligência artificial estão mexendo nos protocolos e fazendo fabricar todos nós hoje estamos hipertensos todo mundo tá com hipertensão mexeram nos padrões as empresas de medicamento estão vendendo medicamento pra hipertensão antigamente se usava um critério hoje se usa outro critério de novo a gente trata disso pra quem quiser né eu pergunto pra vocês o treinamento em direito e medicina nos torna questionadores ou aplicadores de protocolo né olha é assim que faz viu tá aqui a receita de bolo não pensa aí vai piorar isso e aí a professora já tratou também né a portaria que criou a ebia né que fala em crescimento inclusivo valores centrados transparência explicabilidade robustez segurança responsabilização professora falou aí do ebia né um ponto de partida importante concordo com ela estratégia brasileira de inteligência artificial a oms fez um ato virado virado pra nós da área da saúde sobre governança de inteligência artificial vocês colocam aí na internet ethics and governance artificial intelligence ru ru é oms em inglês né vai aparecer o pdf pra vocês do ato né proteger a autonomia humana proteger o bem-estar a segurança o interesse público assegurar transparência a professora falou bastante disso explicabilidade literacy né ela usou expressão que os portugueses usam em portugal né a gente fala em consentimento informado em portugal se fala literacia né explainability né literacy inteligibility inteligibilidade responsabilidade accountability né inclusão equidade sustentação quer dizer isso tá tudo no ato lá da da oms né pra dar um exemplo esse soft law que vem de fora já tá pegando a nossa hard law olha aí a alteração da 8080 feita pela 15510 que fala em telesaúde vou direto no inciso 9 responsabilidade digital a nossa legislação e vocês da Anvisa vão ser chamados a dar palpite em tudo isso e dar a visão de vocês né eu trago uma frase do Michel Foucault Foucault diz a história da espécie humana não é indiferente a medicalização a medicina é uma estratégia biopolítica de controle sobre os corpos estudando o volume 7 né daquela dito e escrito do Foucault né a medicina moderna é social e tem como fundamento uma certa tecnologia do corpo social controlar os corpos das pessoas a medicalização da sociedade industrial reforça seu caráter imperialista e autoritário retoma a frase do Ivan Illich né estamos controlados por medicamentos o Ivan Illich ele é contra ele diz olha esse negócio de paciente perpétuo aluno perpétuo uma formação interminável sempre na dependência do professor sempre na dependência do medicamento de um tratamento que não acaba mais né é para a vida inteira e aí você se torna um escravo do sistema e aí isso é vocês podem me dizer se isso é verdade ou não né existe uma tendência de mistura de ativos farmacêuticos para diminuir o custo né a gente viu no consenso da AIDS era uma série de coisas que estavam no coquetel depois aquilo foi migrando para ser uma coisa só porque na visão da empresa é ruim né o governo compra distribui o que está no coquetel para o paciente aidético ele põe em cima da geladeira só que tem uma validade ele precisa tomar como ele não toma não acaba como não acaba ele não vai na central de medicamento buscar mais como não vai buscar mais o estoque não acaba então fazer uma convergência porque o sujeito tome uma coisa só seja fácil de tomar todo mundo coloca ali dentro o seu produto né quer dizer controlar o corpo do sujeito toda a institucionalização produz barreiras o sistema de transporte rouba nosso tempo quando os veículos fizeram 100 anos foram falar com o Giuliani que era o prefeito do Nova York falou faz 100 anos que circula carros em Nova York o que o senhor acha que melhorou só piorou quando o carro surgiu em Nova York a velocidade era 15 km por hora velocidade média hoje é 7 a velocidade média do carro o transporte é cronófago ele rouba nosso tempo a medicina rouba nosso poder de reação sobre o corpo sujeito é colonizado renuncia a você mesmo olha você não faz esporte você fuma você tá obeso você se alimenta errado só come gordura e você tá infartando e eu que sou médico vou te curar fica tranquilo o plano vai pagar não sujeito precisa de uma reeducação né e não ser tratado com um monte de química é estentização da vida põe 10 estentes no coração um na carótese tantos na coronária né dá sobrevida pro sujeito estentização da vida e aí eu pergunto e tô encerrando né vamos voltar alguém deve estar pensando esse cara é maluco né ele tá defendendo contra a medicina não é só a favor da medicina isso é um bucolismo paramédico antimédico não né o que eu acho que a gente precisa enfrentar é essa algoritmocracia franqueando informação literacia né para um maior número de pacientes quanto mais as pessoas entenderem sobre a sua própria saúde eles vão poder tomar decisões inclusive sobre a própria vida e a própria morte porque a morte não é um fracasso contar uma coisa para vocês que eu acho que vocês não esperavam que eu dissesse mas vou dizer todos vocês vão morrer o que nós vamos fazer né a gente precisa saber como vai morrer na minha família muita gente morre de câncer morre de dieta é fogo né vamos morrer morre de câncer ou morre de infarto né então eu acho que eu vou também né e eu estou encerrando né a medicina faz parte de um sistema histórico a medicina ela é econômica ela é jurídica ela é um órgão de poder como melhorar esse modelo e aí vou para a última frase a IA deve ajudar a refinar os protocolos de saúde e não castrar de antemão as soluções mais adequadas individualmente a IA deve vir para ajudar participar da medicina por quê porque nós estamos falando de quem de nós mesmos a saúde que se regula é a nossa os algoritmos operam é sobre o nosso corpo a garantia de sobrevida de todos os lados da equação dessa equação que envolve empresários regulador paciente todos esses atores já que o modelo é esse não é um modelo socialista é um modelo de capital privado em que a iniciativa privada tem que ser protegida empreendedorismo tá na nossa construção tem a lei de liberdade econômica aí para isso todos os atores todos os as partes dessa relação tem que estar se mantendo rígidos para que o sistema progrida para que mais gente sobreviva mais e melhor senhores desculpa se eu falei demais se eu atrapalhei aqui um pouco o andamento é uma honra estar aqui com todos vocês devolvo a palavra aí para o presidente da sessão doutor Giorgio muito obrigado eu estou assim eu confesso assim que eu estou impactado pela apresentação viu se eu tenho uma capacidade assim de expressão sugêneres mesmo e muito é muita informação muita informação muito bem colocada então de antemão assim meus parabéns para o senhor muito bom mesmo e eu fiquei aqui com a incumbência de iniciar esse debate assim eu tenho inúmeras perguntas a Chiara me colocou assim eu vou fazer uma pergunta para cada mas aí a gente vai ver vai vendo aí como o debate se desenrola e eu vou também viu pessoal queria até avisar isso quem quiser fazer perguntas apresentar algum questionamento pode fazer diretamente no chat ou via ou levantar a mão levantar a mãozinha aí pelo Teams e aí a gente vai poder o pessoal aqui do apoio do suporte vai poder indicar e me ajudar aqui na na abertura da câmera da abertura do áudio para que a gente possa ouvir as perguntas eu vou começar pessoal assim fazendo uma pergunta para o doutor Giorgio aproveitando né aí o gancho desses vários insights que ele colocou e pegando essa questão da medicina que eu imagino sabe doutor Giorgio que da mesma forma que foi feita essa apresentação com esse foco no direito médico nas variadas medicinas que existem como o senhor colocou no início a gente pode ter apresentações similares análogas para os advogados para os arquitetos para os diversos profissionais as diversas vertentes dentro do serviço público por exemplo das empresas públicas para os engenheiros e assim sucessivamente com todas as características daquela profissão e da prestação de serviço daquela profissão no caso da medicina quando o senhor colocou isso de cara me veio uma me veio uma memória uma charge do Adão e do Iturus Garay que é uma charge bem interessante assim porque mostra um rapaz chegando com equipamento ele chegando para uma família bem pobre uma casinha assim você vê a mãe com a criança e ele diz assim ele entrega para a mãe um equipamento com escrito inteligência artificial e para dar uma fazer alusão né e diz assim olha basta a senhora conectar na rede wi-fi e ela responde mas menino aqui não tem nem aqui não tem nem sistema de esgoto então assim a minha pergunta para o senhor é nesse sentido né assim será que a IA ela não vai acentuar a questão das desigualdades que a gente tem essa questão que foi colocada das várias da medicina de rico e da medicina de pobre será que a gente não vai a partir justamente do poder das inteligências artificiais a gente não vai criar um abismo ainda maior será que a evolução das inteligências das inteligências artificiais de um modo geral elas não estão em um ritmo de crescimento muito maior muito mais assim acelerado do que os eventuais sistemas de controle que possam ser colocados né a primeira pergunta assim excelente pergunta sabe que esse tema da arquitetura é um tema tão relevante que existe um grupo de professores da filosofia que discute esse tema da arquitetura da arquitetura inclusiva esse exemplo do Adão Iturus Garay que fala aqui não tem nem wi-fi e você tá né querendo que eu tenha não tem nem esgoto como é que vai ter wi-fi tem um filósofo chamado Paul Virilio 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 e esse Paul Virilio ele é o filósofo da dromocracia que é o governo da velocidade e ele mostra como essas esses mecanismos de informática eles vêm para ampliar o abismo então existe sempre um discurso de melhoria eu fiz o meu primeiro curso de programação em basic e assembler eu tinha 12 anos de idade tô com 53 faz 41 anos que eu fiz o curso como é que fiz esse curso há 41 anos atrás morava numa cidade pequena e nessa cidade tinha um buraco na ionosfera e cada vez que os americanos jogam aquelas naves eles para frear a nave ficam dando volta ao redor do planeta e jogam um feixe de elétron naqueles buracos o buraco do mundo é o cabo canaveral onde sai foguete mas tem vários buracos na ionosfera e aí eles mandam um cientista da NASA para lá e esse cientista fica trabalhando na cidade e esse cientista montou um curso de programação eu fui fazer esse curso com 12 anos de idade aí ele chega na sala e diz assim quem tem uma folha de papel aí alguém deu uma folha de papel para ele ele pegou a folha de papel fez assim olhem bem para esse objeto dentro de 10 anos ele não existirá mais foi assim que ele começou o curso a informática vai não sei o que e blá 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 e o mundo vai ser muito melhor e a qualidade e nós vamos proteger as artes a ciência da informática decuplicou o uso do papel multiplicou por 10 decuplicou então a gente sempre acha que está acertando e está errando né tem uma frase do Mao Tse Tung ele fala o capitalismo é um tigre de papel com dentes desafiados não há espaço vazio né não há espaço vazio quando a primeira vez que eu vi um Blackberry eu estava num fazendo um curso em Londres e tinha um sujeito lá num canto assim mexendo num negócio assim parado aí eu falei o que esse cara está fazendo dá para ele ver aqui daí ele me deu para eu pegar o que é isso isso aqui é a tela do meu computador eu consigo acessar a tela do meu computador como é que você manda para lá eu estou lá eu estou aqui mas eu estou lá consigo responder e-mail não acredito dentro de 3 anos todo mundo vai ter um no mundo todo hoje o celular é multifuncional nunca tinha visto aquilo isso foi há quase 20 anos atrás quando surgiu o Blackberry né e aí vai ser uma maravilha porque a gente vai poder desfrutar do nosso tempo livre não o capitalismo não deixa espaço para tempo livre o capitalismo avançou em cima desse tempo livre a gente levou o Blackberry pinduado ele vinha com uma coleira para dentro de casa para trabalhar no final de semana também não para mais né então é o problema do modo de produção é um tema filosófico né o modo de produção a famosa Pax Romana né em que os romanos queriam relação com os escravos um trabalho e o outro é servido a Pax Romana com o feudalismo e o acesso à propriedade se tornou a Pax Britânica que é a revolução industrial da Pax Romana veio a Pax Britânica da Pax Britânica veio o que veio a Pax Americana então antes era uma relação do sujeito com o sujeito um explorando o outro depois uma relação do sujeito com a propriedade e a máquina impacta na propriedade e agora o sujeito entrou dentro da máquina ele é um insumo da produção na Pax nós estamos sendo essa sistemática de produção de medicamento de inteligência artificial é para colocar nós mesmo nesse moedor de carne e ampliar a lucratividade né não há não há espaço livre para dizer vai melhorar a vida de todo mundo a não ser que haja um encilhamento correto e um enfrentamento por isso que eu estou defendendo isso aqui na Anvisa vocês tem chance de dizer aqui no Brasil não isso que vocês fizeram na história do do veip isso é maravilhoso mas o governo vai lucrar mais quando a gente dá aula de direito administrativo a gente fala assim quando uma coisa dá muito lucro tem que ser monopólio do estado como na Itália era a venda de fumo ah mas vai morrer alguém a gente amplia o imposto função parafiscal extrafiscal cobre o suficiente para tratar e o resto é lucro deixa fumar a gente a gente tem sobrando né era assim que a gente dizia por isso que fumo é monopólio na Itália né aqui no Brasil o petróleo era monopólio quebrou o monopólio é a energia quebrou o monopólio então a hora que você diz assim ah isso dá muito lucro vem os financistas o tributário diz assim ah precisa liberar isso aí porque liberando isso aí vai dar lucro deixa vender as pessoas querem fumar aqui é o plano de saúde pública a nossa competência é a saúde pública não vai vender eu acho que existe um choque nós temos que ter preparado para ele a sua pergunta e a sua observação é maravilhosa obrigado obrigado doutor Giorgio vou fazer uma questão também para a Aline a Aline fica à vontade para comentar algum aspecto dessa primeira desse primeiro ponto né que foi colocado por doutor Giorgio mas eu queria acrescentar um outro né que é essa questão né você trouxe um panorama aí de como é que anda a regulação aqui no país exemplos práticos inclusive lá de Curitiba né de uma primeira de uma primeira forma tal é a questão da estratégia brasileira de inteligência artificial mas é diante dessa diante desses aspectos assim né da necessidade que a gente vê cada vez maior de uma regulação é de questões por exemplo a gente sabe que na União Europeia a aparentemente a regulação lá é significativamente significativamente restritiva inclusive com levantes assim de alguns países né França e Alemanha meio que contra argumentando que do jeito que estava aí meio que frear os processos de inovação que podem ser trazidos pela IA então assim existe um amplo debate né e aproveitando também esse mote inicial assim como é que você vê essa questão se essa questão por exemplo do das desigualdades né o FMI coloca que a IA pode aumentar as desigualdades no mundo é você como você vê essa questão se ela está sendo bem endereçada dentro da regulação brasileira e dentro da estratégia brasileira e aproveitando essa esse tema essa pergunta eu trago também a pergunta a primeira pergunta que veio aqui no chat foi do colega Giovanni Pelegrino ele pergunta como os governos podem promover a inclusão digital né vem bem nesse nesse aspecto da inclusão de não deixar ninguém para trás né e garantir que todos os cidadãos se beneficiem igualmente dos avanços em inteligência artificial sem criar novas formas de exclusão social então é isso né será que a regulação ela está endereçando bem essa questão beleza beleza bom queria agradecer a pergunta e também elogiar a palestra do professor Jorge acho que ele é um excelente comunicador é fiquei até impressionada prestei muita atenção achei um tema interessante e pelo que eu acompanhei o chat aqui o pessoal também adorou bastante então queria parabenizar e bom então vamos lá vamos falar primeiro da regulação tanto no Brasil quanto no mundial é uma preocupação mesmo de vários países que criar muitas regras limita a inovação então principalmente de empresas pequenas então será que uma empresa pequena vai ter uma equipe suficiente só para cuidar da parte regulatória de atender todas as regras que a nova lei está impondo então esse é um primeiro ponto isso também foi objeto de preocupação no Brasil acho que acredito que ainda é um objeto de preocupação a nível de poder público talvez o poder público até pela grande capacidade que tem ele sempre vai dar um jeito de se adequar à legislação mas falando em empresas privadas que queiram talvez criar um serviço que o governo possa contratar ou não eles tenham realmente muita dificuldade em atender todas essas questões que a lei pode criar realmente e a legislação europeia é muito complexa também não é só restritiva mas também é muito complexa para compreender e o que eu imagino de alternativa e solução então temos um grande problema precisamos de uma legislação para evitar esses potenciais impactos negativos que já venham ocorrendo mas também precisamos de uma legislação que permita inovação e qual seria a solução sobre isso na verdade eu não sei a solução mágica mas o que se fala muito é de uma abordagem multissetorial então dado a dificuldade de pensar em regras para colocar na legislação que atendam os vários contextos que a inteligência artificial possa ser aplicada então contexto de saúde contexto jurídico contexto de engenharia contexto de educação que a lei pelo menos contemple regras gerais e que esses setores criem regras específicas então é o caso da Anvisa a Anvisa com seu expertise a seu conhecimento na área ela pode sugerir talvez regras para a saúde ou regras para outros setores que ela também atua justamente por conhecer os problemas que a Anvisa enfrentaria no uso da IA então talvez ela seja uma alternativa essas legislações complementares ou saia como uma norma que também facilita essa atualização que eu vejo quanto mais a tecnologia evoluir novos desafios surgirão é muito importante também que isso seja contemplado nesses normativos e sobre as desigualdades bom, aí que vem justamente a regulação a regulação vem para tentar forçar que essas empresas desenvolvam a tecnologia de forma responsável e não perpetuem essas desigualdades que os seres humanos naturalmente já fazem acabam fazendo essas suas atitudes e por que isso é muito mais preocupante na inteligência artificial? justamente pela escalabilidade da tecnologia então quantas desigualdades um ser humano consegue fazer em seus atos? às vezes mesmo que não seja intencional ele vai errar talvez uma vez por semana uma vez por mês ou duas vezes por semana agora quando uma inteligência artificial é desenvolvida sem o devido cuidado e ela toma um milhão de decisões por dia qual que é o impacto disso então mesmo que não seja intencional se não tem o devido cuidado a escalabilidade é imensa mas também acho que até a Europa eu estou até acompanhando os possíveis litígios que cheguem na Europa a partir da legislação que eles criaram justamente porque eu imagino que isso vai acontecer no Brasil no futuro próximo então talvez vai começar a acontecer lá e em breve chegará no Brasil justamente com tendo essa legislação os juízes vão conseguir aplicar a legislação e saber como fiscalizar como cobrar como até julgar esses tipos de problemas e sobre a inclusão digital acho que talvez entra muito mais na questão da estratégia brasileira de IA também tem o plano brasileiro de inteligência artificial para promover a inclusão digital do que a gente conseguir colocar isso numa obrigação legislativa então eu vejo que para ter inclusão digital precisamos pelo menos que a população tenha acesso a computadores a celulares que consigam ter inteligência artificial pelo menos pelo que se divulga boa parte da população mesmo os mais carentes possuem o celular mas o quanto dessa população carente consegue já utilizar uma inteligência artificial ou consegue utilizar para seu benefício ou ainda não utilizar talvez o chat GPT mas consiga acessar um serviço do governo eu vejo até o pelo que eu também vejo de notícias tanto de contadores quanto de advogados sobre o GOV-BR muitos cidadãos não sabem nem acessar o GOV-BR então eles acabam pedindo para um contador para um advogado criar o GOV-BR deles e eu fico pensando quem realmente está acessando esse GOV-BR não teria por ter acesso a serviços específicos informações pessoais sigilosas o cidadão deveria saber acessar esse serviço por si só e não precisar depender de terceiros e o governo cada vez investindo mais em inteligência artificial será que todos os cidadãos que precisam usar esse serviço GOV-BR também vão saber usar esse serviço de inteligência artificial então sem a devida literacia conhecimento para usar o sistema e também conhecimento para fazer o bom uso responsável do sistema é muito difícil falar de inclusão digital porque o Brasil possui ainda muitos abismos tem inclusive cidades do Brasil que nem internet tem direito então como vamos falar de uso de inteligência artificial por essa população então enfrentar isso de uma vez só é muito difícil talvez precisa ter alguma estratégia para abordar isso por grupos né e também entrando muito na literacia é a capacidade do cidadão questionar os serviços de A então imagino que o governo quanto mais ele avançar no uso da inteligência artificial cada contexto que ele aplica a tecnologia ele pode prejudicar ou beneficiar um determinado grupo e esses grupos tem que ter um conhecimento mínimo para saber como questionar uma decisão aonde recorrer a decisão se há uma revisão humana essa informação ser acessível para ele mas sem uma inclusão digital né é muito ainda um grande desafio a pensar que o cidadão vai conseguir questionar se nem mesmo às vezes ele sabe utilizar a tecnologia nem sabe da existência da tecnologia então eu vejo que o Brasil até tanto estabelecer a IBIA quanto o PEBIA que é o Plano Brasileiro de A talvez já está pensando nesses assuntos em como enfrentá-los e é isso perfeito doutora Aline essa questão da inclusão digital me fez lembrar um fato agora recente nas eleições que para mim me gerou aquela reflexão de que talvez a questão do número de celulares na população talvez não seja um número tão bom para a gente verificar a questão da inclusão digital por exemplo eu trabalhei como auxiliar nas eleições estava coordenando um dos locais de votação onde tinham nove sessões eleitorais e foi o TRE local nos orientou para que afixássemos da entrada perto ali da entrada das pessoas um cartaz com QR Code porque grande parte das pessoas não sabe qual é a sua sessão eleitoral às vezes não é nem no colégio ali que a pessoa se dirigiu em outra localização mas muitas pessoas vão para lá e aí a orientação era olha oriente que as pessoas utilizem o QR Code e acessem o sistema do TSE para identificação do seu local de votação e aí a gente começou a fazer isso vai lá e acessa o QR Code e para nossa surpresa nossa surpresa não para nossa constatou-se uma percepção que a gente já tinha de que muitas pessoas tem celular mas parte delas não tem acesso aos planos de dados ou não tem recursos para custear para manter um plano de dados que permitam acesso a um sistema que não seja tipo um wi-fi gratuito ou alguma coisa que ele possa ter ter a internet acessível naquele aparelho então a gente foi que acabou tendo que fazer essa que era o esquema passado que demanda muito esforço porque é muita gente que realmente não sabe que não tem o título atualizado e por aí vai então de fato assim é uma questão que a gente precisa trabalhar e por isso que eu coloco muito quando eu apresento essa questão para aqui dentro do banco eu sempre coloco muito essa necessidade que a gente tem de preparar os cidadãos preparar as pessoas no caso aqui da instituição para lidar com as questões relacionadas à inteligência artificial para entrar nesse mundo de fato para entender inclusive para desenvolver o seu senso crítico não apenas do lado de quem oferece que a gente quem desenvolve tem esse senso crítico também mas também quem utiliza o serviço então é algo é algo muito muito forte muito contundente eu acho esse aspecto em especial afinal assim a gente entende que as questões de educação inovação empreendedorismo no país independentemente de questão de inteligência artificial já são pontos assim são questões estruturais importantes em que a gente já tem deficiências então é meio que a gente está entrando numa num cenário em que surge um novo elemento ou vai ou está se desenvolvendo de forma bastante acelerada um novo elemento que esse elemento da inteligência artificial inclusive alguns defendem justamente isso que o Brasil não avance não é que não avance mas que priorize a estratégia brasileira ao invés de priorizar a regulação né é como se eu não sei se seria esse exatamente a concepção mas a ideia é vamos dar vamos investir na questão da estratégia porque é a estratégia que talvez traga as pessoas consiga incluir pessoas dentro desse universo né a regulação claro importantíssima mas a gente não pode esquecer nunca de que a regulação sem as pessoas preparadas talvez não seja aplicável na prática na nossa realidade né então é isso é um argumento que eu trago a mais também e chegou no chat também professor georgio mais uma questão assim direta direta para o senhor que foi também do Giovanni Giovanni Pelegrino ele pergunta como a IA pode ser integrada nos sistemas de saúde para melhorar a eficiência e a qualidade dos cuidados sem comprometer a relação médico-paciente e a personalização do atendimento é excelente pergunta eu tinha lido eu na verdade não consigo escrever no chat aqui mas eu deixei meu e-mail né para quem quiser falar comigo que é o getomelin arroba getomelin.com eu pus lá no último slide pus no primeiro é a gente tem um grupo de pesquisa na UNISA que é um grupo aberto né a gente faz o debate sobre direito médico e quem tiver interesse em participar a gente pode participar junto eu vi algumas pessoas comentando e não consegui responder peço desculpa é essa esse tema da eu quero falar sobre a pergunta anterior também se eu puder eu já tinha visto a pergunta do Giovanni já tinha transcrito aqui eu joguei aqui na minha no meu bloco de notas né tema da integração da eficiência quer dizer como é que você produz isso sem comprometer eu diria o seguinte é esse é o grande é o grande tema né é o que é que você quer dizer para você carimbar documento digitalmente quando você pega uma matrícula do imóvel tem que ir lá e furar matrícula vem furada e tá escrito a gente não se responsabiliza a data é sempre três dias antes se o imóvel foi vendido nos últimos três dias que não dá para saber se houver uma outra negociação né matrícula do imóvel e aquele carimbo que se discutiram carimbo digital alguém pegava um documento digital pá carimbava e dizia a data que foi extraído do sistema e qual é a discussão a discussão é a seguinte os computadores brasileiros estavam virando computadores de 64 bits né os computadores 64 bits significa cada professor ali me corrige mas a cada vez que o o o chip do computador ele carrega 64 pacotes de 0 e 1 de uma vez só né depois 128 bits 256 512 124 quando a NASA quando os americanos liberam para a gente usar o 64 128 é porque eles já estão em mim 24 2048 ele já estão para frente então a gente cria um código encriptado e carimbamos um documento que tá dentro de um processo esse documento ele pode ser alterado quem tiver a senha da informática para porque claro se eu criei um selo digital com 64 bits que ele é quebrável em um milhão de anos e eu tenho um computador trabalhando comigo 24 2048 ele vai a potência de dois ele vai quebrar aquele código em alguns meses ele quebra aquele código que tô falando disso porque que eles funcionam assim porque informática é poder então quando você institucionaliza uma um mecanismo você faz o que você queria um mecanismo de controle de poder então a desinclusão digital garantir que alguém não entre no sistema é a garantia de que funciona o exército de reserva que é o exército porque que você vai na Suíça por exemplo você não consegue uma faxineira né porque todo mundo ganha mais ou menos igual para eu viver a minha vida de patrão na américa latina eu preciso da favela a favela exército de reserva e para favela continuar a favela não pode manter lá na favela essa é a verdade a gente só manter né é o que que aconteceu com a escola pública o papel higiênico da escola pública ficou rosa ele era branco rosa aquele papel higiênico que minha mãe comprava que lixava o bumbum da gente lembra aquele papel higiênico rosa o papel higiênico ficou rosa quando o filho do pobre entrou na escola quando veio universalização do ensino ao filho do povo vai entrar aqui vou tirar meu filho para escola privada e aí o dinheiro que é para a escola pública ele não vai mais para a escola pública ele vai para o asfalto que eu uso para ler eu que sou rico preciso de uma rua menos esburacada então a escola pública ficou papel higiênico rosa porque o dinheiro foi para onde no asfalto que eu uso para levar meus filhos para a escola privada essa é a verdade então que nós estamos falando é uma disputa de poder inclusão digital é poder tem uma solução que eu acho maravilhosa na Europa que é o seguinte colocar preço no lixo você compra uma lata de refrigerante na Alemanha está escrito assim essa lata vale 25 centavos se você deixar quatro latas caída alguém pega aquelas latas e vende aquelas latas por um euro não é essa capta essa coleta seletiva é mequetrefe que a gente faz que só garrafa pet o resto vive do lixotur né é o lixotur vai para a terra e volta só garrafa pet é reciclada a reciclagem é baixa coloca preço no lixo a hora que colocar preço no lixo por embutido no custo do produto quem comprar o produto e quiser jogar no lixo tá pagando esse custo então é a lógica do que do osso e do filé é o sistema de pró-rateio a você quer ter tantas linhas aéreas para essas capitais você vai ter que fazer linha aérea para lá onde não dá lucro é a lógica do osso filé quem pegar um filé tem que pegar tanto osso para você ter acesso a controle dos sistemas digitais concedidos em tais e quais regiões você tem que fornecer de graça e mesma qualidade para outra região né então usar a lógica do osso e do filé então a gente vai fazer o que vai colocar preço no lixo a hora que a gente colocar preço no lixo preço na informática preço no lixo digital preço na qualidade do serviço sujeito vai ter que financiar lá para você não finalizar perde a concessão aqui se o sistema fosse público a gente não teria essas discussões como tanto tema aí quem tem direito ao transplante quem não tem a gente tem essas discussões porque a pressão de quem tem dinheiro é muito grande sobre o sistema sistema fosse 100% público ó proíbe a venda de carro no Brasil proíbe a venda não vende mais carro no Brasil acabou proibido ter carro privado alguém tem dúvida que em dois meses todos os ônibus iam ter wi-fi e banheiro dois meses vai ter wi-fi em tudo não não tem porque porque é mais confortável viver minha vida de rico no meu carro com ar condicionado com meu celular no wi-fi enquanto os outros estão apinhados naquele as decisões são tomadas quando veio a pandemia a cidade de São Paulo tomou a decisão de reduzir a frota de ônibus a metade para as pessoas circularem menos essa decisão é errada a decisão sanitária correta é dobrar a frota de ônibus para que as pessoas andem mais espaçada que os pobres não vão parar de andar eles têm que continuar trabalhando o cara não trabalha não ganha se não ganha não come não come não vive como é que vai parar todo mundo sabia que ia ser assim não nós vamos reduzir a frota a metade estamos por não a decisão de reduzir a frota a metade que foi alardeada como a decisão de proteção da saúde pública foi uma decisão de proteger quem de proteger o dono do contrato da concessão que precisava colocar menos carro e maximizar seu lucro porque ia ter menos gente circulando nas ruas então eles sufocaram as pessoas nos ônibus para que elas pegassem a comida mais rápido e houvesse a imunidade de rebanho mas essa é a verdade então a gente fala assim né voltar a pergunta do giovani ah como é que a gente integra como é que queria como é que a gente cria essa eficiência esse é um problema de disputa política eu acho que essa disputa política tem que ser colocada colocando preço nessa conta a essas pessoas vão morrer isso vai custar para você vai matar gente vai né então vai custar alguém fez uma pergunta bem para encerrar falou ah como é que fica a responsabilidade quando for daí a quando não foi identificada cruzando o que a professora aline genialmente disse para gente falou não é claro o algoritmo você não sabe quem é o dono é eu conversando outro dia com um rapaz de um escritório grande ele ligou quando essas empresas de a gigantesca todo mundo conhece o nome não vou falar e disse vou colocar meu sistema lá dentro onde ele vai ser armazenado nem a empresa de a multinacional sabia dizer onde o sistema vai ser armazenado então a empresa de a não sabe onde os dados vão parar claro porque eles gravam por recorrência eles usam acervos em vários lugares por isso que não se perde dado que é gravado por recorrência mas também isso é uma outra história né então assim quem vai responder quem vai responder por isso já que é anônimo que eu não sei quem é alguém precisa a gente tem a teoria do risco administrativo do risco proveito né ubi emolumento e bionos quem ganhou tem que ficar em cima daquilo que ganhou pagar uma parte a gente tem todas essas regras de responsabilidade que são as ficções jurídicas quem quiser aprofundar esses sistemas ó quem não comprou compra rafaela no garone acho que muitos conhecem esse livro né responsabilidade civil médico inteligência artificial culpa médica e deveres da conduta no século 21 genial que ela escreveu aqui junto a tudo eu não conheço ela pessoalmente mas muito bom o livro dela rafaela no garoto eu tive na forense lá em roma semana passada que é pra mim a melhor livraria jurídica do mundo né é genial aquela livraria lá é a roma é o berço do direito né é romano e germânico falei que que saiu aí sobre a ela me vendeu os últimos dois livros inteligência artificial e dispositivos médicos de direito coloque o que eles vou ler inteiro ainda não li né trouxe semana passada discriminação algorítmica a discriminação algorítmica olha que interessante a foto da capa né é a foto da capa do robes do leviatã né que é o rei formado pelo corpo dos súditos né é uma capa muito famosa é da primeira edição cara pois a capa da primeira edição do leviatã na discriminação algorítima muito interessante então tá sendo alguém falou da europa da regulamentação da regulação tá saindo muita coisa na europa né tá sendo muita coisa pelo mundo todo a gente precisa parar para ler essas coisas nós que somos os técnicos estudar e trazer o que se aplica para cá e o que não se aplica então em conclusão giovani como integrar é uma disputa política né essa integração né a desintegração da lucro para alguns a integração da prejuízo para outros tem que fazer essa conta fechar a professora deu um indício de solução falou legislações complementares inclusão digital estratégia de grupo foi a resposta que a professora aline deu eu concordo com ela obrigado obrigado doutor georgio foi excelente mesmo foi bem bem esclarecedor aí abriu aí possibilidades imensas aí de é da gente absorver novos conhecimentos a partir aí da das publicações sugeridas inclusive então obrigado é doutora aline é não sei se a senhora chegou a ver uma pergunta que foi o nosso colega Raul ele é do fórum acho que data breve ele coloca muito essa questão né assim da desse momento né todo mundo aí vivendo uma um cenário aí de inclusão cada vez maior desses métodos de gestão ágil tal e logicamente né todo com todo apoio que a inteligência artificial pode dar nesse sentido então e ele coloca que urge o protagonismo das empresas estatais de ti né que elas sejam agregadas nessa nessa estratégia brasileira né que elas possam de fato é fornecer os instrumentos inclusive estruturais para que o banco para que o governo federal e o país possa avançar nessa questão da inteligência artificial o que a senhora acha disso como é que a senhora vê a possibilidade de contribuição dessas dessas empresas estatais de ti bom eu acho fundamental é que em tecnologia criada pelo poder para para submeter cidadãos a decisões cidadãos a decisões automatizadas ou qualquer serviço que impacte diretamente cidadão que sejam desenvolvidos por empresas estatais e dentro do possível né porque envolve diversos envolve até disponibilidade de funcionários mas que essas empresas estatais não terceirizem esse desenvolvimento às vezes um órgão público contrata essa empresa estatal mas elas têm um contrato que ela pode terceirizar uma empresa privada ou contratar um serviço da amazon ou contratar um serviço de uma outra empresa então só contextualizando como é um sistema de IA né não é uma caixinha mágica que resolve tudo um sistema de IA na verdade pode ser uma solução de IA que contempla vários sistemas e esses sistemas podem ser de IA podem ser sistemas transacionais então para dar uma decisão automatizada pode vários sistemas processar essa informação e um desses sistemas que processam informação pode ser de uma empresa privada pode ser de uma empresa internacional ou podem ser todos esses sistemas também desenvolvidos pela empresa estatal mas aí entra a questão da transparência se o órgão público precisa da satisfação de como essa tecnologia foi construída e explicar como que essa decisão automatizada foi dada basta que um sistema de IA que seja terceirizado com uma empresa privada ou uma empresa internacional que não se saiba explicar o órgão público pode ficar refém e não prestar essa devida transparência que ele deveria dar em eventual questionamento então mas também é um grande desafio né eu entendo que essas empresas estatais também às vezes tem dificuldade de atender todas as demandas acabam terceirizando pelo menos uma parte do desenvolvimento para empresas privadas mas também acho que tudo tem que ser avaliado contexto a contexto tem muitos sistemas de IA que podem ajudar muito os órgãos públicos e não oferecem nenhum risco ao cidadão então não vejo problema nenhum em esses sistemas não terem transparência justamente porque a cobrança por transparência deve ser proporcional ao risco que o sistema oferece então tudo tem que ser avaliado contexto a contexto mas eu acho que é uma grande importância né que os sistemas do poder público sejam desenvolvidos e gerenciados pelo poder público não só por questões de transparência mas por também questão de soberania nacional controle da tecnologia então para o país e para os órgãos públicos não ficarem refém de um eventual litígio né a gente vê o caso recente ali do twitter agora o novo nome X vamos pensar em uma outra hipótese que não fosse só um sistema de rede social mas fosse um sistema de saúde imagina se o sistema usado pelo SUS não é desenvolvido pelo poder público é utilizado por uma é criado por uma empresa estrangeira e a empresa estrangeira define agora ou vocês se submetem às minhas regras ou eu vou cortar acesso ao sistema vocês não vão mais usar o sistema que eu vendi para vocês daí vem o STF e diz para essa empresa mas se vocês cortarem o sistema eu vou aplicar uma multa milionária só que essa empresa sabe o poder que detém e ela fala ou são minhas regras ou não funcionam então é algo que meio que o Musk tentou fazer com o X tentou impor a opinião dele mas acho que até por outros motivos por ele ter sócios e outras empresas que são acionistas ali da empresa dele ele acabou voltando atrás mas para o Brasil não correr esse risco de ficar refém e ter algum setor paralisado justamente por essa empresa privada ter algum controle sobre a tecnologia acho que dentro do possível é interessante que sempre isso fique no controle do poder público através dessas empresas estatais ou até por outros órgãos como a Anvisa imagino que a Anvisa tenha sistemas próprios mas também que ela seja detentora da tecnologia ótimo doutora Aline eu tenho aqui mais uma pergunta do Raul mais uma pergunta genial e como torcedor do Flamengo o Raul ele realmente coloca questões bem interessantes ele faz uma análise a partir da reflexão que trouxe o doutor Giorgio com relação a essa questão de aumento do abismo com a implantação de tecnologia ele cita uma máxima da gestão de processos de negócios BPM que diz assim automatizar um processo existente caso ele esteja com erros ou equívocos a tecnologia não os eliminará mas fará com que ocorram mais rapidamente essa reflexão que ele traz ele coloca isso como é que a gente trata esse tipo de coisa vem à tona uma preocupação minha também acho que até coloquei essa mesma questão para a doutora Aline por ocasião da apresentação que ela fez para nós no fórum que é essa questão de que a IA tem como ferramenta humana esse potencial de incrementar ou de dar adicionais relevantes a problemas existentes hoje por exemplo questões relacionadas a direitos autorais então se já havia a possibilidade de pessoas se utilizarem de propriedade alheia autoral alheia para seu benefício próprio sem inteligência artificial com inteligência artificial isso se amplia de forma exponencial é um exemplo então ele coloca isso como é que a gente trata essas questões aí eu coloco essa pergunta para os dois como é que a gente analisa e endereça esse tipo de aspecto esse tipo de questão bom eu tenho uma solução que eu achei muito interessante mas ela tem que ser ponderada porque isso pode criar um entrave também para avanços da tecnologia que são as audiências públicas mas dependendo do contexto que é aplicada a tecnologia mais uma vez contextos que envolvem maiores riscos talvez possa se pensar nisso que sabendo então desse potencial impacto negativo que grupos seja pessoas sociedades civis ou grupos de interesse empresas sejam convidadas a opinar sobre a intenção de construir um sistema ou sobre uma versão preliminar do sistema e para opinar eu como grupo eu sinto que isso pode prejudicar pessoas de uma determinada raça ou pode excluir digitalmente pessoas de outro grupo ou eu como uma empresa que gerencio vários artistas ou autores podem infringir direitos autorais então que esses grupos sejam convidados para opinar sobre o sistema e a partir dessas opiniões quem construiu o software pelo menos traga evidências de como eles vão tratar essas preocupações que esses grupos trouxeram mas como mencionei se o poder público para cada sistema que ele for querer implantar ele fizer uma audiência pública pode na verdade também criar um verdadeiro entrave até as porque geralmente as audiências públicas às vezes podem levar um mês ou até meses então tudo tem que ser ponderado caso a caso mas eu vejo que a transparência é a melhor saída então também contextos que a legislação permita transparência porque imagino que o poder público também tem contexto de sigilo mas mesmo que não tenha uma audiência pública mas tenha uma página do governo federal por exemplo que liste sistemas em desenvolvimento se você não vamos abrir uma audiência pública nesse momento mas se você tem alguma sugestão encaminha para esse e-mail ou pelo menos que o cidadão saiba o que está em desenvolvimento para já talvez se alertar ou já pensar em algo quando ele entrar em produção então um calendário ou uma proposta ou um local que o cidadão possa exercer seu direito de fiscalização e previsto até mesmo constitucionalmente então é uma forma de controle social que acho que todo cidadão com conhecimento mínimo na tecnologia poderia ter o direito de exercer isso perfeito doutor Giorgio quer comentar alguma coisa sobre isso quero comentar sim eu acho que essa questão da transparência que a professora assinalou bastante tinha o slide dela lá eu acho que é essencial realmente quando veio a pandemia o presidente Macron foi dar uma entrevista e aí perguntaram como é que você vai resolver os problemas ele falou nesse momento ele falou traçabilité traçabilidade em português seria rastreabilidade se você não tem traçabilidade se tem um blockchain infinito que você não acha onde as coisas começam onde elas acabam parece que não tem começo não tem fim você não tem como dar transparência porque você não enxerga onde começa onde termina então rastreamento e transparência eu acho que é essencial e concordo com a professora e sobre isso que o professor Tibério e quem fez a pergunta Raul que é flamenguista disse pra gente a questão do potencial incremental eu estava aqui com a pergunta dele no chat ele está dizendo o seguinte mas e quando alguma coisa acontece errado ou o exemplo do plágio eu não tinha nem pensado nele é maravilhoso sempre se copiou então o sujeito pegava um avião ia lá pra tal lugar trazia uma tese copiava ninguém pegava então às vezes os professores dizendo assim ah os alunos estão pegando os trabalhos no chat GPT nós temos que proibir nós temos que obrigá-los a fazer dentro do ambiente virtual porque no ambiente virtual tem esse potencial incremental de meter o pé no acelerador e mostrar onde estão os defeitos o mais rápido possível a gente tinha uma trombada polinomial que hoje ela acontece muito rápido então apontar aquilo que não era visível antigamente já se plagiava hoje em dia o plágio ocorre mas hoje é mais fácil de pegar ele é paradoxal é contraintuitivo ele ocorre mais mas agora os mecanismos para identificar também se aprimoraram então é o tema que o direito romano chama quem cuida do guarda qui custodiet custodes custos é Ângelos custodes é o anjo da guarda custodiar é guardar é cadeia de custódia da prova a prova pertence aos autos não pertence ao juiz nem ao réu nem ao autor nem ao ministério é a cadeia de custódia da prova ela tem que estar toda plasmada no processo para que eu possa verificar diretamente ou por iá não importa quem cuida do guarda se eu tenho um potencial incremental de meter o pé no acelerador e mostrar os danos mais rapidamente eu tenho uma chance também mais rápida de solucionar isso em larga escala é contra intuitivo tem um livro do Luciano Cânfora chama-se A Biblioteca Desaparecida La Biblioteca Escomparse é um livro italiano onde ele conta o sumista da biblioteca de Alexandria que pegou fogo caiu um pedaço desabou foi queimada na fornalha tem toda a história da biblioteca e que se estima que a biblioteca de Alexandria o desaparecimento da biblioteca tenha atrasado a história da humanidade em 400 anos você vê o que os egípcios faziam a gente perdeu muita coisa a gente perdeu até a pintura em perspectiva você vai lá em Pompeia tem a pintura em perspectiva ela foi retomada no renascimento pelo Gioto nós perdemos até técnica de pintura na Idade Média então muita coisa desapareceu e um dos grandes desaparecimentos foi a Biblioteca de Alexandria que teria atrasado a história da humanidade em 400 anos aí minha filha fala assim pra mim pai que horror eu falei não essa notícia é boa atrasou a história da humanidade em 400 anos a gente já teria desaparecido é boa obrigado muito bom professor Kiara deixa eu te perguntar uma coisa tem alguém conosco que queira fazer alguma pergunta eu aproveito aqui ver o professor e o professor Aline também eu estou acompanhando aqui o grupo do WhatsApp também do sistema de gestão da ética do poder público federal e teve um comentário da Elaine que eu achei muito legal ela diz o seguinte eu achava que sabia um pouquinho de A mas com essa palestra eu tive informações que me abriram a mente então acho que isso é um grande é um resultado muito bom viu Luiz Luiz Cruz da Anvisa eu acho que é esse a nossa missão é essa diante de algo tão novo tão incipiente ainda a gente poder abrir a mente das pessoas para todos esses aspectos tão ricos que estão sendo colocados aqui por ambos os palestrantes eu acho que é extremamente é extremamente é valoroso compensa todo esforço que a Anvisa teve aí para realizar esse evento então é assim não sei se vocês querem fazer algum comentário eu teria uma última pergunta assim mas não sei se vocês querem colocar alguma coisa Luiz e Chiara pode fazer a pergunta Tibete pode fazer beleza é o seguinte é para os dois tá gente no dia 15 agora a Forbes ela colocou dentro daquela lógica que eu considero meio alarmista ela colocou não sei se vocês chegaram a ver os 12 maiores perigos da inteligência artificial né e aí coloca a questão de manipulação de mercado desinformação acidental difamação a questão dos deepfakes a questão da facilitação de crimes que a gente até já comentou um pouco aqui as questões relacionadas à cibersegurança discriminação e preconceito que também já podemos mencionar privacidade e vazamento de dados uso não autorizado de propriedade intelectual acabamos de falar também dependência excessiva de sistemas pouco confiáveis né e finalmente impactos ambientais que é uma questão super interessante que a gente até está discutindo aqui no banco que é essa lógica de que a inteligência artificial e toda a questão de treinamento das inteligências manipulação dos dados consome quantidades absurdas de energia né e o pessoal inclusive está citando a questão da energia nuclear como sendo uma possibilidade para atender toda a demanda que vai surgir aí nos próximos 10, 20 anos né então eu queria assim diante disso tudo sabe Aline e Jorge ou assim desses perigos que a Forbes está colocando aqui da inteligência artificial quais vocês destacariam como talvez assim mais relevantes ou algum deles que vocês queiram fazer algum tipo de comentário especial adicional ao que já foi colocado até agora Bom eu vou então vou começar a falar eu vejo talvez acho que são muitos riscos com diferentes contextos mas o o que eu acho que um que pode impactar várias áreas é a falta de crítica do ser humano então eu vejo muito isso na IA generativa o chat GPT nos fornece um texto eu vejo mediano um texto às vezes prolixo que às vezes é muito útil mas às vezes é muito prolixo não agrega em nada é um gerador ali de conteúdo que eu na minha opinião serve para contextos bem específicos e bem simples não para coisas complexas e só que a pessoa se acostuma com essa facilidade e para de pensar porque a pessoa o funcionário geralmente tem muita atividade o chat GPT consegue resolver aquilo para ele de forma simples e rápida e até pelo volume de trabalho que o servidor público pode ter ele pode parar de analisar de forma crítica o resultado que está recebendo e reproduzindo e cada vez gerando mais trabalho empurrando essa informação do chat GPT sem nenhuma crítica e eu fico pensando o que rumo vamos tomar né e eu vejo isso também muito no judiciário se os juízes começarem a utilizar o chat GPT para decisões judiciais que rumo vamos tomar né então será que o chat GPT tem conhecimento e tem um poder decisório tão bom assim a ponto de que o ser humano pare de pensar raciocinar qual seria a decisão correta e delegar isso para a tecnologia então eu tenho medo né apesar de ser muito favorável a tecnologia mas eu tenho medo dos rumos que as pessoas podem tomar confiando demais nessa tecnologia e nos resultados que ela fornece mas claro também tem a questão ambiental a geração consumo de eletricidade e então são vários problemas que geram muita preocupação perfeito eu estou de ódio concordo com a professora esse medo de que paralise é o que eu chamei de psittacismo chama de loop reverso você começa a acreditar naquilo e começa a se repetir em cima daquilo e não existe produção de algo novo se eu tenho lá uma sistemática para tirar molusco da pele das crianças e a cirurgia eu vou refinando a técnica de cirurgia como é que eu devia descobrir que o vinagre resolvia que as vezes a solução era muito mais simples a necessidade de que a gestão humana tome conta de tudo eu acho mais importante um dos problemas que não foi apontado que é uma grande discussão que tem também da lista que o professor colocou manipulação desinformação deep fake crime segurança preconceito dados manipulação de dados sistema poucos confiáveis a professora trouxe energia é que existe uma discussão se a inteligência artificial vai acabar com um terço dos empregos um quarto dos empregos metade dos empregos do mundo e que daí nós teríamos que errar é um pouco essa discussão do free economics né é aqui no Brasil tem bolsa família na Alemanha tem 20% da população encostada em casa ganhando mil euros 20% a bolsa família brasileira é pequena perto do que tem por aí então gente que não está inserida na economia né claro que existe uma pressão para que o sujeito se insira na economia para que ele possa ter acesso a banco a crédito senão ele vira um vegetal em casa recebendo uma mesada do governo tem um pouco essa lógica também né então é acabar com os empregos ou dar uma ocupação para as pessoas ou criar novos empregos que é um debate que já ocorreu na época dos neoludistas né aquele personagem fictício o Ned Lude né eles criaram um personagem Lude L-U-D-D o Ned Lude era o cara que ia quebrar as máquinas então ele ia trabalhar pegava um cano de ferro e enfiava no rolo da máquina quebravam porque a máquina vai acabar com os nossos empregos nós vamos morrer de fome tem gente que fala neoludista e tem gente que fala neoludita que é de Lude né mas neoludistas os ludistas querem destruir as máquinas para proteger os sujeitos e aí gera essa horda de pessoas ah vamos negar a inteligência artificial essas redes sociais é um bando de gente carente né que está ali tendo depressão aumentou os casos de depressão o sujeito fica ali preso no shorts vendo o mesmo vídeo a mesma coisa a lógica do mais 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 né parece minhas filhas quando você agarra naquela máquina de tirar aquele bichinho que aquela garra sempre solta e cai o bichinho mais dois reais se der vinte elas vão enfiando todas as notinhas ali é uma lógica que é o que aconteceu com o Betis aí né a lógica do sujeito viciado então apertando sempre aquela mesma tecla né sempre daquele mesmo jeito né então eu acho assim existe o risco mas nós precisamos é é ter tomar em conta dentro desse risco a reinvenção do sujeito né o novo sujeito que vai que vai surgir disso o novo sujeito de direitos protegido que vai estar encaixado na sociedade fazendo talvez uma atividade mais nobre né uma coisa mais nobre tem várias profissões que estão acabando e outras coisas vão surgir e nós não podemos fazer com que a inteligência artificial destrua o acervo interno de cada sujeito pra se reinserir nesse mercado né senão a gente vira autofágico né autofagia o loop reverso é o medo da repetição de algo que paralisa né que faz a sociedade andar de lado tem que andar pra frente né eu escrevi um texto na sobre inteligência artificial e os tribunais superiores fala chama-se a sociedade caranguejo e a súmula emenda né onde eu mostro que algumas súmulas estão sendo usadas por inteligência artificial nos tribunais superiores pra impedir o direito ao recurso então você mata o direito do sujeito as questões não chegam lá em Brasília qual é a função dos tribunais em Brasília é nomofilássica o que é nomofilaquia nomofilaquia é a técnica de homogeneização de aplicação de lei né a nomofilaquia eu tenho um livro chamado Estado Jurislador onde eu trato disso hoje em dia não é tanto o legislativo que produz as normas de conduta que a sociedade segue é também os tribunais por decisões reiteradas que ingessam até a produção da lei né então a ideia de nomofilaquia pra que haja nomofilaquia os processos precisam subir com questões novas pra que Brasília decida pra que haja o efeito de homogeneização se não deixar subir se mata tudo vai ficar sempre mais do mesmo e ó espana o direito espana a verdade e ela não vai surgir nunca a gente perde o acesso né pouco essa ideia que é o medo da professora né o looping reverso obrigado obrigado pessoal é eu achei maravilhoso gente vocês são muito bons muito assim eu tô realmente impactado por ambos porque é muita informação boa muita informação de qualidade e só me só reforça uma charge que eu já divulguei eu já coloquei inclusive na minha apresentação da reunião do fórum do mês passado que é uma charge infelizmente eu não conheço o autor mas que é um colega de trabalho disse pro outro você se preocupa com o avanço da inteligência artificial e o outro responde não eu me preocupo muito mais com o retrocesso da inteligência natural né então eu acho que é isso a gente precisa desenvolver cada vez mais a nossa inteligência a nossa capacidade de lidar com desafios como esses foram colocados aqui então às 11h47 que a área eu devolvo é a palavra pra você agradecendo demais a oportunidade agradeço a Anvisa quero registrar claro também agradecimento ao Banco do Nordeste por permitir a minha participação como vice-coordenador do Fórum Nacional de Gestão da Ética muito obrigado a todos que nos acompanharam e eu fico à disposição também Obrigada Tiberio Luiz quer falar uma palavra antes de eu encerrar o evento? Obrigado Chiara por passar a palavra a mim eu gostaria muito de agradecer imensamente a doutora Aline ao doutor Giorgio que nos fizeram ter uma manhã extremamente rica com tantas informações e com tanto conhecimento muito útil e muito engrandecedor além das instigações e dos questionamentos todos que eles trouxeram pra que a gente possa ir atrás e desenvolver a nossa própria inteligência natural em cima da nossa inteligência artificial que está sendo aí como um desafio pra nós trabalharmos daqui em diante na construção dessa administração pública que nós fazemos e vivemos nesse país e por falar nisso é uma satisfação enorme como eu falei no início do evento provavelmente esse é o último diálogo sobre ética né assim sobre ainda a minha gestão como presidente da comissão de ética da Anvisa e da Renata também que é a minha suplente eu acho que nós compartilhamos essa gestão né Renata e assim com esse fechamento eu não poderia estar mais feliz de poder proporcionar como uma obrigação nossa como servidores públicos um evento de tão alto gabarito com os nossos palestrantes com o meu querido amigo Tibério Romão mediando esse evento né então é uma alegria muito grande poder promover isso para a administração pública e assim no âmbito da Anvisa né estivemos aí com mais de 120 participantes em um determinado momento do evento que é um ganho muito grande essas pessoas serão multiplicadoras elas levarão essas informações para as suas instituições para os seus órgãos para as suas empresas e isso nos deixa muito satisfeitos e muito felizes agradeço mais uma vez a participação de todos agradeço aos nossos queridos palestrantes ao nosso querido mediador muito boa tarde a todos e Chiara por favor encerre esse evento para nós Obrigada Luiz Obrigada a todos eu quero dizer também que para mim uma grande alegria né nós começamos com o diálogo sobre ética ainda em 2020 durante a pandemia então tivemos que fazer nesse formato para a gente era novidade mas desde o começo tivemos muita participação né não só dos colegas da Anvisa mas também dos colegas do sistema de gestão da ética né que constroem esse sistema conosco aí o Luiz está falando muito em despedida não estou gostando né nós não estamos gostando Luiz e quero dizer que quem sabe né nós consigamos fazer um outro diálogo sobre ética ainda no primeiro semestre do ano que vem né não estou prometendo mas quem sabe vamos sonhar aí né quero agradecer em nome da comissão de ética da Anvisa em nome da Anvisa todos que participaram diretor Homerson aos órgãos também que liberaram né as instâncias que liberaram os palestrantes o moderador ao Banco do Nordeste a comissão de ética pública a secretaria executiva da comissão de ética também ao Cerro aí e agradecer a todos que participaram agradeço a equipe também agradeço a Adriana a Érica que fazem parte da secretaria executiva e a todos os membros da comissão também por construírem esse dia a dia conosco eu quero dizer também que nós vamos disponibilizar né esta palestra no canal da comissão de ética da Anvisa no Youtube né no canal da Anvisa no Youtube pra que outras pessoas também possam assistir e também serem brindadas com toda essa reflexão que a gente teve aqui hoje também fiquei encantada né a minha formação é serviço social e poder ver também esse histórico aí da saúde da seguridade social pra mim foi muito bom rever isso junto com a questão também da tecnologia que pra mim não é o meu forte mas conseguir compreender aí a palestra né a Aline conseguiu passar aí de uma forma que todos puderam compreender né parabéns parabéns aos palestrantes e agradeço a todos e convido para o próximo né se Deus quiser o próximo sexto diálogo sobre ética na Anvisa obrigada a todos e até o próximo evento obrigado pessoal obrigado até a próxima obrigado obrigado pessoal tchau 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 Vamos lá.